Música É interessante que as pessoas estão falando tanto em perda de direitos da CLT E que a CLT é cantada em versos e prosa como a grande lei dos trabalhadores Mas na verdade a CLT é já atrasada quando ela chega ao Brasil Nos anos 50 do século passado Porque ela foi inspirada na lei da carta de lavouro lá do Mussolini da Itália Só que ela chegou no Brasil no momento porque o Brasil tinha uma estrutura completamente escravista Então aqui ela foi considerada avançada Mas na verdade se você pegar os artigos da CLT E você vai ver que elas são, que eles são na sua maioria muito mais protegem o patrão do que o empregado A reforma da Previdência e todas as reformas que vêm junto consigo Traz no saco de maldade do Michel Temer Prejuízo para a classe trabalhadora e para a sociedade Direta ou indiretamente Por isso que nós estamos aqui nessa noite fazendo esse debate amplo com a sociedade Com aqui os sindicalistas que estão presentes Com os alunos aqui da faculdade da Lusco Para a gente estar tentando desmistificar essa questão que a mídia coloca como sendo essencial A reforma da Previdência quando saber que só vai trazer prejuízo na classe trabalhadora As pessoas estão se indignando pouco pelo desastre que vai ser Essa reforma, as perdas, as perdas dos direitos sociais Isso vem junto com outras coisas Não é só a questão da Previdência Social Eu acho que a gente tem aí uma reforma trabalhista Que vai atingir a todos Principalmente agora os mais jovens Nós estamos numa conjuntura muito séria dentro do país Com 13 milhões de desempregados A aprovação da terceirização Que foi um outro desastre Então você junta tudo isso É muita coisa É muita coisa para as pessoas não estarem indignadas como elas precisam estar Precisa ir para a rua, precisa se indignar E precisa se posicionar contra todas essas medidas desse governo A todos e a todos Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui Agradecer a presença dos professores, funcionários, alunos E também convidados que vieram participar desse debate O debate que tem como título O que temer na reforma previdenciária Este é um evento que tem a realização e a organização Da Frente Brasil Popular, Macro Ribeirão Da Comissão de Pós-Graduação Da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP E tem como apoio a Fundação Perseu Abramo E também o Sintusp Organizado e coordenado pelo professor Gustavo Assédio Ferreira Aqui da faculdade E também pelo advogado Antônio Luiz de Oliveira Eu gostaria neste momento então De compor a nossa mesa Chamando aqui todos os participantes deste debate Que são eles Gabriel Ivan Pelti da UJS Por favor, venha compor a mesa Larissa Porto, Caaja Márcia Cristina Mendes Amatra Gostaria também de chamar Jair Cardoso Aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto Gostaria de chamar a Sônia Imaculada Do Cinde Oficiais Chamar também a Neuza Pavioto do MST Francisco César do Cinde Fisco Chamar também Luiz Henrique da CUT Luiz Ribeiro da Cintusp Chamar também Carlos Alberto Marcos Aço Júris Por favor Para a gente compor a mesa Deise Lúcia Nascimento Do Cinde Espreve Por favor Chamar também Santa Regina Pessotti Zagrete Do Sindicato dos Comerciários Chamar também Gustavo Acedi Ferreira Na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto E gostaria também De chamar o palestrante Desta noite Carlos Gavas No qual peço uma calorosa salva de palmas Aplausos Deste momento também Eu aproveito Para registrar Algumas presenças aqui Professor Dante Pinheiro Martinelli Diretor da FEA USP Ribeirão Preto No qual peço uma salva de palmas Doutor Fernando Tremura Presidente do Diretório Municipal de Ribeirão Preto do PT Doutora Márcia Cristina Que está aqui à mesa E também Doutor Vinícius Bugalho Conselheiro da OAB São Paulo Aplausos Neste momento então Eu apresento O palestrante principal Deste debate Carlos Gavas No qual é graduado Em Ciências Contábeis Pós-graduado Em Gestão de Sistemas E Seguridade Social Pela Universidade Alcalá de Henares Na Espanha Servidor Público Federal Do quadro do INSS Ex-Ministro da Previdência Social Nos Governos Lula e Dilma E Ex-Ministro Da Aviação Civil Do Governo Dilma Eu gostaria então De passar a palavra Ao Carlos Gavas Que vai iniciar Este debate Muito boa noite A todas as companheiras A todos os companheiros Quero economizar Nos cumprimentos Então vou Cumprimentar Toda a mesa Na pessoa Da minha colega Defensora Vira pra minha plaqueta Que falou Não guardei seu nome Dá a matra Márcia Cristina Márcia que tem Tido um papel também Junto aos juízes Do trabalho De defender Não só A nossa Previdência Social Mas também As regras Trabalhistas Que sofrem Um ataque Brutal E um desmonte Neste Processo Que enfrentamos De pós-golpe Ou de golpe Em andamento Quero agradecer Ao professor Gustavo E ao Júnior Que me fizeram Convite Pra estar aqui Com vocês hoje Pra gente Debater esse tema Que obviamente Tem movimentado A sociedade brasileira E ainda bem Que está movimentando A sociedade Que é a tal Da reforma Da Previdência Que o governo Encaminhou Rapidamente Logo após A consolidação Do golpe O governo Já encaminhou Ao Congresso Essa proposta Que ele chama De reforma E nós chamamos De desmonte Da Previdência Social E o nosso objetivo Neste bate-papo Com vocês É exatamente Esclarecer pontos Que o governo Apresenta Como elementos Centrais Da proposta Que ele chama De reforma Ele tem feito Uma ofensiva Bastante competente Eu diria Na mídia Através da mídia Pra dizer Pra sociedade Passar algumas Mensagens Pra sociedade E a primeira Grande mensagem Que ele passa É que A nossa Previdência Social É importante Mas está falida Ela precisa De uma reforma Urgente Porque senão O país Entra em colapso As contas públicas Entrarão Entrarão em colapso Rapidamente Existe até Uma contradição Entre eles Em qual Período Que isso se dará Em quanto tempo Eles começaram Falando daqui 20 anos Em 2050 Daqui 20 anos E a última E a última mensagem É que em 2018 O país para Se não aprovarmos Agora Uma reforma Na Previdência Reestruturando Todas as regras De acesso Aos benefícios Como eles apresentaram Ao Congresso Nacional Então a minha A minha primeira tarefa É trazer para vocês A visão De quem esteve A vida toda Quase Eu fui bancário Em dois anos Entre 84 E 85 E depois Fiz o concurso Em 85 Para a Previdência E não saí mais E lá Desde que entrei Militando no sindicato Na associação Nas entidades De classe E onde eu vejo Aqui vários colegas E companheiros Que militaram comigo Dentre eles O Lineu Que foi um dos Que me iniciou Na atividade sindical A Reise Que militou comigo Também No sindicato Enfim E de lá para cá Eu só trabalhei Em Previdência E a partir de janeiro De 2003 Com a vitória Do presidente Lula Eu passei A exercer cargos De responsabilidade Dentro da Previdência Começando pela Superintendência Em São Paulo Entre 2003 e 2004 E em 2005 Já fui Para Brasília Para ser secretário executivo Depois ministro Do Lula Da Dilma Enfim A minha vida toda Eu estudei E trabalhei Previdência E agora Eu comigo mesmo Tenho a responsabilidade De desfazer Esse nó Que o governo faz E as mentiras Para ser mais franco Mais direto As mentiras Que são faladas Sobre a situação Sobre a situação Da Previdência O nosso objetivo Hoje É basicamente Esse Mostrar o quadro Real E esclarecer Para muita gente Que ainda faz Alguma confusão Do que é De fato O sistema Previdenciário Brasileiro Como ele é Estruturado E se ele De fato Tem Uma sobrevivência Se ele tem Uma situação Estável Se ele está Em colapso Mesmo Se ele vai Quebrar o país Ou não No final É o que De fato Está em jogo Com essa proposta Da Previdência Então nosso objetivo É basicamente Esse Eu sempre Prefiro Fui perguntado Qual era o formato Eu prefiro sempre De fazer Uma breve Apresentação Breve Dentro do possível Porque é difícil Você falar De um tema Desse Sem contextualizar O tema Não dá para chegar Aqui e mostrar Lunes e falar Não precisa Da reforma Ou precisa Da reforma Simplesmente Não funciona assim É preciso dizer Em que Contexto Em que cenário Político Se dá Proposta do governo Para entender Por que ele faz Essa proposta E segundo Quais as alternativas Que nós temos Ao final Dessa Dessa fala Eu sempre Que possível Às vezes Não é possível Por causa do tempo Hoje eu tenho Todo o tempo Do mundo Vai depender Obviamente Da minha objetividade E do tempo De vocês Mas Abrir para perguntas Dialogar Com as pessoas Que estão Aqui Porque eu vou falar Uma série de dados Aqui De informações E certamente E certamente Vão gerar dúvidas Ou curiosidades Enfim E aí a gente Abre para blocos De perguntas E vocês Interagem Conosco Sobre o tema E tem Ainda um outro Companheiro Que é o Auditor fiscal Do Cid Físico É isso E vai fazer Uma apresentação Também Sobre A real situação Da nossa arrecadação Eu nunca dividi Mesas Explanação contigo Mas eu imagino Que a gente vai falar A mesma coisa Porque É Difícil Inventar Qualquer Realidade Diferente Da verdadeira É o que nós vamos falar É exatamente O que está acontecendo No país Por mais que o governo Tenta dourar a pílula Por mais que o governo Tenta mostrar Uma situação Diferente Ele Olha sobre um prisma Que não é Correto E aí a minha ideia É debater E esclarecer Sobre o que é Essa proposta Bom Primeiro Vamos falar Sobre a propaganda Que o governo faz Que a previdência Está quebrada Quero afirmar As senhoras E os senhores Que a nossa previdência Social Não está quebrada Não precisa se preocupar Especialmente A juventude Porque eles estão Passando de Informação Para a juventude É de que Olha Esquece essa previdência Pública Porque ela não vai Te dar Nenhuma aposentadoria Pode começar A pagar Uma previdência Privada Porque essa sim Vai garantir A sua proteção Ao apontar Para o jovem Que para ter direito A aposentadoria Ele precisa Começar a contribuir Com 16 anos E ficar Num emprego Sem perder Esse emprego Contribuições Ininterruptas Por pelo menos 49 anos Para ter direito A aposentadoria Aos 65 Isso é uma maluquice Primeiro porque O nosso mercado De trabalho Não funciona Assim A rotatividade No Brasil Não precisa eu dizer Vocês conhecem Como é que funciona Nos anos Em que a gente Criou muito emprego Eu ficava Estarrecido Com os números Do Ministério do Trabalho Quando a gente ia analisar Os dados Do Caged Era assim O país Neste ano Criou 2 milhões e meio De emprego Que bom Vamos olhar Esses dados Aí eu perguntava Para o Ministro do Trabalho Na época o Lupe Eu falava Lupe Como é que foi Como é que foram As admissões Foram 2 milhões e meio De admissões De registro Ele falou Não Foram 16 milhões e meio Mas então Por que só 2 milhões e meio Porque tiveram 14 milhões De demissões Então a rotatividade É muito grande É difícil É raro Um cidadão Entrar no emprego Jovem E ficar nesse mesmo emprego Ou empregado O resto da vida Sem nenhuma lacuna Sem nenhuma interrupção Das contribuições Então isso faz com que Esses 49 anos Sejam muito mais do que isso O Dias calculou Na média Para cada 12 contribuições Que deveriam ser feitas anuais Existem apenas 9 Então o trabalhador Em 12 meses Contribui em 9 meses Esses outros 3 meses São lacunas Na vida laboral Durante a vida laboral Em média O homem fica 7 anos Desempregado A mulher mais A mulher entre 9 e 10 anos Por motivos óbvios O preconceito que existe No mercado de trabalho Contra as mulheres É brutal A desigualdade De tratamento É brutal As mulheres Enfrentam mais preconceito Na hora de admitir Na hora de pagar o salário Inclusive Pesquisas mostram Que para a mesma atividade Para o mesmo cargo As mulheres ganham 30% a menos E pesquisas mostram De cuidar do papai e da mamãe idoso Que mora lá Papai e a mamãe dela E papai e a mamãe do marido Porque o marido não cuida Do papai e da mamãe Fica sempre a responsabilidade Para as mulheres Então Essa sociedade não é Igual Ela não trata as mulheres E os homens De forma igual Aliás Não trata ninguém igual Nós somos uma sociedade Altamente preconceituosa Contra as mulheres Contra as minorias De uma forma geral Contra os negros Ou vamos dizer Que nós não temos preconceito As nossas políticas afirmativas Elas tinham razão de ser Porque é preciso Você dar oportunidades iguais Para você reverter Um processo cruel De Vamos dizer assim Barreiras sociais De todas as maneiras Contra uma raça Que foi escravizada Por nós Há uma dívida social A ser paga Por isso as políticas afirmativas Então esse conjunto De medidas Elas tem que ser discutidas Agora Porque O que é Previdência social? O que é Política de proteção social? É uma rede De serviços É uma rede De políticas de proteção Que tem que amparar A sociedade Qual sociedade? A nossa Desigual Que tem desigualdade Econômica Que tem desigualdade Regional Cultural De todas as maneiras O Brasil é um país Altamente desigual Então o nosso modelo Precisa levar em conta Essas desigualdades E o que o governo Diz é o seguinte Olha A nossa proposta A que eles mandaram Ela traz justiça Ela trata todos iguais Ele tem dito isso Justiça previdenciária Nós vamos tratar Todo mundo igual E aí que está A injustiça Você não pode Tratar igual Os desiguais Eu vou falar No geral Da proposta Depois eu vou entrar Nos temas específicos Então ele manda Esse conjunto De medidas Que impõem A sociedade Um sacrifício enorme E aí Que não dá Para a gente dizer O motivo Não dá para a gente Falar sobre previdência Sem dizer o motivo O que é Que está em jogo Se a previdência Ela não está em colapso E por que eu digo Que ela não está em colapso Porque nós vimos Até 2015 Com essa previdência Superavitária Em alguns anos 2012 2011 Nós chegamos A 30 bilhões de reais Ano de superavit Ué Então o que aconteceu De 2015 para cá Houve um descontrole Na despesa Ou o que aconteceu Com a previdência Que agora ela tem Esse rombo Monstruoso É a forma De apresentação Dos números É uma maquiagem Que você faz Nos números Que eu vou dizer qual é Bom, primeiro Se nós temos O modelo De previdência Que é parte De um conceito De seguridade A gente não pode Tratar a previdência Só como Uma única política De proteção social A constituição Em 88 Consolidou Todas as políticas Que nós tínhamos Sociais Num modelo De seguridade social Quem aqui Tinha já idade Para isso Vai se lembrar Antes de 88 Antes da constituição Essas políticas Eram prestadas Por um órgão Nacional Chamado Sistema Nacional De previdência E assistência Social Simpas Sistema Nacional De assistência Médica Da previdência Social Era IMPS Inamps Quem não se lembra Do Inamps Só tinha acesso A saúde Quem era registrado Quem tinha carteira Assinada Para ir no Inamps Pegar uma consulta Fazer uma Uma cirurgia Qualquer atendimento Mesmo de alta complexidade Só para quem era segurado Tinha que ter carteirinha Então era IAPAS Que era administração financeira E INPS Que era aposentadoria Inamps Que era assistência médica LDA Que era assistência Região brasileira De assistência Funabem Que é a fundação De bem-estar do menor Fundação com remédio popular E data-prev Sete órgãos Que cuidavam Dessas políticas De seguridade A constituição Unificou isso tudo Num conceito De seguridade Que é previdência Assistência E saúde E elencou Nos seus artigos A partir do artigo 194 Quais são as fontes De financiamento Da seguridade É aí a grande divergência Que o nosso Expositor Vai mostrar Qual é a grande divergência Eles não levam em conta Primeiro não levam em conta Este conceito de seguridade Segundo Logo após a constituição No primeiro mandato Do Fernando Henrique Eles viram Que a seguridade Tinha muita receita Porque a constituição Exigiu Elecou Quais são as fontes De financiamento Que é Contribuição do empregador Sobre folha de salários Do empregado Sobre folha de salários Contribuição Para o financiamento Da cidade social Cofins Contribuição social Sobre o lucro líquido CSLL PIS-PASEP E outras receitas Receita de concurso De prognóstico Não sei se vocês sabem Mas todas as loterias federais Tirando o prêmio líquido O resto da seguridade Então tem uma série De outras receitas Mais A apreensão De veículos e bens De traficante Usado em droga A apreensão De vários De vários bens Em situações Que a previdência A seguridade social É beneficiária Do resultado Dessa arrecadação Então Isso tudo Só pode ser utilizado Para a seguridade E aí o governo Em dificuldade Na época Criou Se não me engano É fundo de estabilidade fiscal Fundo emergencial E retirou Da seguridade Porque o dinheiro É carimbado Na constituição É carimbado Só pode usar Na seguridade O governo Fernando Henrique Mandou uma PEC E retirou 20% Desses recursos Para pagar qualquer coisa Para ele poder usar Para qualquer coisa Do governo Bom Isso veio perpetuando Hoje Ela chama DRU Ou DRU Desvinculação Das receitas Da união E ele não é Mais 20% Durante o nosso Período de gestão Nós trabalhamos muito Para acabar com a DRU Não é uma tarefa fácil Porque qualquer Demista da fazenda Que você coloca lá Ele não vai deixar É uma muleta Que ele tem no orçamento Nós conseguimos Tirar Vários itens Da incidência Da DRU Então no nosso período A gente tirou Educação Tirou algumas verbas Da seguridade Que não sofriam Incidência da DRU O nosso objetivo Da área social Do governo Era acabar com toda ela Eu falo da área social Gente Porque quem já Trabalhou no governo Sabe Que todo o governo Especialmente o nosso Que era um governo De coalizão Ele tem Disputa interna Disputas que não São pequenas Então era nós Contra eles A gente falava Brincava em Brasília Que era o lado De cá Da rua Que era a área social Contra o lado De lá Que era a área Econômica E no governo Do presidente Lula E no governo Da presidenta Dilma O que eles faziam? Eles colocavam Uma área social Com peso Com capacidade De disputar o orçamento De brigar Inclusive com a área Econômica Era o que a gente Fazia Hoje Não sei se vocês Se lembram Mas o governo Temer No primeiro dia Do mandato Extinguiu o Ministério da Previdência Não existe mais Ministério da Previdência Quem coordena As políticas de Previdência É o Ministério da Fazenda Ou seja Você Financeirizou Um debate Que é social Não tem mais Disputa pelo orçamento Por isso que não tem Ninguém brigando Dentro do governo Contra a reforma Porque se fosse olhar O seu Joaquim Levy Também queria ter feito Um monte de lambança Contra os direitos Dos trabalhadores Óbvio que nós não deixamos Mas o cara olha A chave do cofre O cara quer E obviamente A presidenta Dilma Nunca aceitou também Mas o Levy Várias vezes tentou Vamos mandar uma MP Aqui para a gente Poder equilibrar Uma MP Nenhuma Você está equivocado Meu amigo Aqui nem embaixo de pau Não vai mandar não Vamos debater E aí o governo Manda este projeto Para a Câmara Para o Congresso Nacional E quer fazer a sociedade Engolir Que é a salvação Da previdência social É a salvação Das contas públicas Quando ele mesmo Retira dinheiro Da seguridade Quando ele coloca Na conta da seguridade Eu não sei se você vai mostrar Algum slide sobre isso Mas eu tive a curiosidade De checar No site Aí todo mundo Setado aberto No site da Secretaria De Orçamento Federal Da SOF Tem despesas Na seguridade Que não são da seguridade É só olhar Só abrir lá O orçamento da União Por exemplo Proventos De servidores Públicos Aposentados O salário O pagamento Dos aposentados Da União No ano passado Foram 94 bilhões De reais Para pagar Aposentado Da União Por que que aposentado Da União Está na conta da seguridade Eu não concordo Mas quem faz O orçamento É o Ministério Do planejamento Eles colocam O que eles querem E a gente Não contesta Aposentados Servidores aposentados Que não tem nada Com isso Aliás A maioria dos servidores Nem sabe de onde vem De qual rubrica Do orçamento Vem o dinheiro dele Ele tem direito A recebê-lo O salário Está recebendo Está tudo bem Mas se você for olhar Sai da seguridade Ora A Constituição Diz que a receita É só para pagar Despesas da seguridade Saúde Previdência E assistência O governo tira E não é mais 20 O governo Temer Aumentou para 30% A BR1 Recentemente E a gente nem fica sabendo Aprovou no Congresso O Enema E aumentou para 30% E bota a despesa Que não é da seguridade Aí vai dar déficit Aí não tem conta Que chega Associada essa situação A crise econômica Não tem conta Que fecha Então o que eu tenho dito As pessoas perguntam Mas ministro Tem déficit Depende de por onde você olha Se você obedecer A Constituição Não tem déficit Ah, então nós estamos Num céu de brigadeiro Não precisa mexer Na Previdência Não Eu não tenho O direito de dizer isso Por quê? Porque nós passamos Por um momento E é isso que a gente Vinha debatendo Dentro do governo E com a sociedade Não sei se todos sabem Mas em 30 de abril De 2015 A presidenta editou um decreto Criando Fórum Nacional de Trabalho E Previdência Por que isso? Por que trabalho e previdência? Porque a base de sustentação Da previdência urbana É folha de salários Está estreitamente ligada Ao mundo do trabalho Eu não posso discutir Sustentabilidade da previdência Sem discutir Sem discutir O mundo do trabalho Então era isso Que nós íamos Debatendo com as centrais Sindicais Com os empregadores Com os empresários Com os aposentados E dentro do governo Por quê? Porque o país Enfrenta hoje O país passa Por uma transição Demográfica Que é um fenômeno Bom, não é ruim As pessoas estão Vivendo mais A sociedade De acordo com as evoluções Evolução tecnológica Evolução da medicina As condições de vida Da sociedade Nos últimos 15 anos Melhorou muito As políticas sociais De combate a doenças A saneamento básico Acesso à saúde O próprio aumento da renda Fez com que as pessoas Melhorassem a qualidade de vida Então nos últimos 14 anos A expectativa de sobrevida Que é diferente Da expectativa de vida Que é essa Você mede A partir dos 50 anos Ela subiu 4,6 anos Isso é bom Isso é um dado Estatístico importante É sinal da evolução Da sociedade Agora nos impõe desafios O nosso modelo É de repartição É solidário É um pacto Entre gerações Quem está trabalhando hoje Contribui para pagar Os benefícios De quem está fora Do mercado do trabalho Está aposentado Está em auxílio-doença Está em algum Benefício da Previdência Ou é viúvo Ou recebe Qualquer um dos auxílios Que a Previdência paga Este é um pacto Entre gerações Agora Isso só funciona Se você tiver Uma quantidade suficiente De gente contribuindo E aí entra Um outro fenômeno Que também nos preocupa O planejamento familiar Que é também Outro fator De evolução Da sociedade O IBGE Calculava Na década de 80 Que nós chegaríamos Em 2020 Com dois filhos Por mulher Nós chegamos Em 2012 Com 1,7 Filhos Por mulher Isso é reflexo De um planejamento familiar As mulheres foram Para o mercado de trabalho Tem uma dificuldade maior De ter uma quantidade Maior de filhos Que é natural E isso Impacta a nossa sociedade Porque aquela pirâmide Que a gente viu Na escola Que a gente aprendeu Ah, o Brasil é um país jovem A base da pirâmide é larga Já não está mais desse jeito Ela passa a diminuir E essa base larga Vai indo para o meio Da pirâmide Então isso nos impõe desafios Quem é que vai financiar Essa Previdência Aliás, pergunto mais A Previdência Deve continuar sendo Financiada Fundamentalmente Por folha de salários O que os outros países fizeram? O motivo que eu tenho De estudar Sistema de Seguridade Social É porque aqui no Brasil Especialmente os economistas Eles fazem uma comparação Não tem nada contra economistas Viu gente? Mas é que quando o cara Vai lidar com os dados econômicos Ele fala Ah, o Brasil é um país Que a Previdência É muito generosa É um absurdo que aqui Esse Brasil É um país relativamente jovem ainda Mas gasta muito com idosos E isso não cabe no orçamento Isso não pode E compara exatamente Com dados da OCDE Os países europeus E aí é uma comparação Que não se pode fazer Por que que não se pode fazer? Porque se eles nos dessem aqui A renda per capita da Europa Se eles nos dessem Os serviços públicos Que são prestados na Europa Saúde, educação Transporte, segurança Tudo que se tem Que o serviço público Devolve para o cidadão da Europa A renda, o PIB da Europa Então o Brasil A gente não pode esquecer Que é um país continental Com desigualdades profundas Não só regionais Econômicas, sociais Culturais E aí você não pode ter uma política Que trata o cidadão Em qualquer lugar do país Da mesma forma Não é possível Inclusive Com categorias diferenciadas Nós sabemos, por exemplo Que um trabalhador de mina O que ainda existe Os trabalhos da mina Não são todos automatizados E robotizados Existe gente A quilômetros Embaixo da terra Trabalhando Para extrair minério Esse cidadão Não pode São dados da OMS Média Mundial Isso é dados científicos Esse cidadão não consegue Permanecer numa atividade Como essa Durante muito tempo Ele precisa sair da atividade Antes Se não ele morre Ele já vai adquirir Um monte de doença Nós fomos olhar Os ambientes de trabalho No Brasil Os ambientes de trabalho Ainda são degradados Ah, tem EPI EPI não elimina Todas as doenças Eu tive a curiosidade De entrar Num espaço Numa montadora Na Mercedes E fui Olhar Como é que é A atividade de pintura Ela é quase toda Mecanizada Robotizada Mas ainda tem Mão Humana Tem gente Lá ainda dentro E eu botei O macacão Tudo aquela coisa Você sente o cheiro Da tinta Mesmo com toda a proteção Olha, se tem cheiro Tem elemento químico Não tem jeito Há um desgaste Algumas atividades Elas produzem Um desgaste A saúde Por questões químicas E biológicas Fatores químicos E biológicos Isso tem que ser protegido Isso não pode ser tratado Da mesma maneira Uma pessoa que trabalha Num escritório Num ar condicionado Com todas as condições De trabalho Não pode ter a mesma regra De um trabalhador De mina, por exemplo De um trabalhador rural Que é o que o governo Diz Olha, agora Iguala tudo Iguala rurais Urbanos Porque ele diz Que o rural Não tem contribuição E o rural É o fator De desestabilização Das contas do urbano É uma confusão Que ele faz Que na verdade Não é Sem causa Ela tem um objetivo Eles falam o seguinte Olha A previdência urbana Até tem um superávit Mas a rural Também é previdência Então eles pegam Um rural Que não tem folha De salários A previdência rural É financiada Pela constituição Isso Ela é financiada Pelas contribuições Sobre a produção rural E aí gente Eu não estou falando Do empregado rural De carteira assinada Do agronegócio A gente tem o mesmo tratamento Estou falando Do segurado especial Agricultura familiar Um pequeno agricultor Ah, mas será que isso é importante? Muito 70% do nosso alimento Vem das pequenas propriedades É uma ilusão achar Que o que nós comemos No dia a dia Vem do latifúndio O latifúndio Produz commodities Normalmente para exportação O que é importante No país Gera divisa Mas o alimento Do nosso dia a dia Vem das pequenas propriedades Então se não fosse Só cruel Desproteger Esse cidadão Que produz O nosso alimento É uma medida burra Porque é atenta Contra a nossa Segurança alimentar Eu vou estar dizendo Para o cara Que trabalha A terra de sol A sol Meu amigo Te vira Você não vai ter Mais aposentadoria E esse benefício rural Que é no máximo De um salário mínimo Ele tem um papel fundamental Na manutenção Do homem e da mulher No campo Ele é um fator De manutenção Desse cidadão Dessa cidadã No campo Tem várias Porque aí é questão De O cara tem vocação Ele não quer mudar Para a cidade Ele não quer ser obrigado A migrar para a cidade Nós experimentamos Ao longo dos últimos 12 anos Um efeito contrário Da migração Do campo O êxodo rural Se fez contrário Várias famílias Que tinham vindo Para a cidade Quando chegou no campo Luz elétrica Financiamento Para a produção Assistência técnica Garantia da compra O cara falou Estou fazendo o que Aqui nesse lugar Mal arranjado Estou morando mal Comendo mal Vivendo mal Vou voltar Para o meu campo E houve Um efeito contrário Houve uma migração Da cidade Para o campo Para as pessoas Voltarem a produzir Porque o cara Tem vocação Falta condições Produzido E esse fenômeno Foi experimentado Ao longo de um bom tempo Pelo conjunto De políticas sociais Que foram criadas Ao longo do tempo Que aliás É um dos pontos Que vários membros Do governo Especialmente Do Ministério da Fazenda Criticam O pensamento O pensamento neoliberal Diz o seguinte O Brasil Gasta muito Com políticas sociais Estes governos Que passaram Recentemente E aí Leia-se Lula E Dilma Fizeram Uma gastança Social O que é uma Gastança Social Aí nós temos Que entender E se perguntar Qual é o papel Do Estado Se o Estado Não servir Para regular As relações Na sociedade E proteger O seu povo Especialmente Mais pobre Para que serve O Estado Por isso que eu digo Que a reforma Ela enseja Uma reflexão Do modelo De Estado Do projeto De país O projeto De país Que implantou Essas políticas Sociais E aí gente Não preciso eu dizer Eu ficaria aqui horas Elencando A política social E o efeito dela Porque nós Quando criamos Fomos muito Criticados Começou Um fome zero O presidente Lula Era ridicularizado Isso é uma bobagem E eu me lembro Que no começo Do governo Ele falava Para nós Nós vamos trabalhar Muito Para cumprir Uma meta As pessoas Precisam comer Pelo menos Três vezes Por dia Era uma meta Não tinha quase Que nenhuma ambição Porque a gente Sabia que podia Fazer muito mais Mas nós cumprimos Essa meta Partimos do fome zero Criamos o Bolsa Família E aí começou Uma série De olhares Para o povo Luz Para todos Tinha gente Que não tinha Energia elétrica Três milhões De famílias Não era um ou dois Não Três milhões De famílias Multiplica por quatro Por família Olha a quantidade De pessoas Que viviam No século passado Não tem uma luz Para estudar Não tem uma energia Para ligar uma geladeira Para conservar o alimento Imagina o que é isso Chegou energia elétrica Para as pessoas Água Em canada Em canada Tratada E aí Oportunidade O que é oportunidade Diz tudo Fies Prouni Ciências sem fronteiras As pessoas Aqueles que nunca tiveram acesso Porque vamos analisar aqui Desde que Cabral Botou o pé Nesse país Para quem Serviu o Estado Brasileiro Nosso país É um dos mais Desiguais Do mundo No início do ano Soltaram um relatório Os centros de pesquisa Soltaram um relatório Eu não me lembro Qual foi deles Não deve ser pesquisa PNAD Mas é uma pesquisa Sobre concentração de renda Acho que é a IPEA IPEA que faz esse tipo de pesquisa Vou me certificar Mas está na internet É só olhar Concentração de renda No Brasil Oito pessoas Oito famílias Para ampliar um pouco mais Para não falar Que são oito CPF só Oito famílias Detêm a mesma riqueza Que 100 milhões de pessoas Metade da população Essa sociedade É doente Ou não é E ela padece De uma doença Que é Retirar recursos Do mais pobre E concentrar Na mão do mais rico E como é que faz isso? Como é que você Combate essa concentração De renda? Uma das maneiras De muita eficiência São políticas sociais Onde você Não dá dinheiro à toa Vamos dar bolsa Família para todo mundo Não funciona assim Não é verdade Que eles propalaram Por muito tempo Política social Tem a ver Com oportunidade Com cidadania E isso Na verdade Gente Vamos aqui Olhar a história Isso irritou Uma parte Da elite nacional Internacional Porque nós Fomos ousados Nós mudamos A geopolítica Do mundo Criamos o BRICS Não se falava em BRICS Criamos o Banco Dos BRICS E tinha projeto De avançar Mais que isso ainda A hegemonia Política e financeira Estava concentrada Nos Estados Unidos Inglaterra Alemanha E alguns outros países Japão Nós mudamos isso E aqui internamente Mudamos Porque Foram políticas Que não tiveram O objetivo De afrontar ninguém Simplesmente De olhar a sociedade Como um Um todo Que o país Deve proteger Que o governo Deve proteger Então qual foi O resultado Disso A rede social Ela mostrou Bem Qual é o comportamento Do ser humano Frente a um avanço Como esse Eu me lembro E foi de chorar Literalmente A manifestação Que houve Quando Uma aluna Beneficiária Do Bolsa Família Lá atrás Ela Através do ProUni Fez medicina E ela Era uma filha De uma empregada Doméstica E negra E quando Ela se formou Ela postou Botou no Facebook A alegria Da família E tal E os comentários E ela Volta pra jaula Macaca Volta pra senzala Isso é triste Gente Isso é triste Isso é pra gente Refletir Essa sociedade Que a gente quer É isso que nós Queremos pros nossos Filhos O ódio Que é propagado Contra direitos Sociais Contra gente pobre É uma grandeza E não é pouco Não é isolado Um ou outro A gente viu isso Nas manifestações Do impeachment Estava em jogo Se a presidenta Continuava ou não Continuava É um embate político É do mundo político Tá bom É legítimo fazer a disputa Agora A carga de ódio Colocada nessa disputa A gente não pode aceitar O Brasil não é um país do ódio O Brasil não tem No seu brilhado O ódio E a gente assistiu A gente assistiu Essa manifestação Essa manifestação De ódio É perplexo A gente não via Muita defesa Era um ou outro Que fazia defesa E elas vinham Com uma carga Quem não se lembra Aqui Especialmente a juventude A menina Que abriu o cartaz Na Avenida Paulista Naquelas comemorações Com champanhe E tudo mais De uma desgraçada A minha mãe não consegue Arrumar empregada doméstica Porque tem que pagar Direitos trabalhistas Olha aqui Isso é uma insanidade Gente Por quê? Nós erramos sim Na igualdade Dos direitos Da doméstica Aos demais trabalhadores Nós erramos no tempo Isso tinha que ter sido Feito há muito tempo Atrás Isso incomodou A parte da elite nacional Por quê? Porque eles querem Ter um escravo Dentro de casa Recentemente Eu fiquei estarecido Eu não vou dizer o local Porque vai denunciar Eu fazia um debate Em uma universidade E um professor Na hora das perguntas Contestou Falou Ministro Só que eu quero discordar Do senhor Vocês erraram sim Nessa história da doméstica O emprego doméstico Ele é especial Ele é a parte Eu falei Como assim a parte? Ah Eu recebo visita Em casa 10 horas da noite Eu tenho que ter Empregada lá Para servir É naquele horário Que ela tem que estar Lá para servir Por isso que ela dorme No emprego Eu falei Ah é Bacana isso Você quer um serviço Contrata uma empresa De garçom Ou mesmo Você tem empregada Vê se ela quer Se ela topa fazer Se ela tem disponibilidade Paga hora extra Para ela Porque você Quer um escravo Dentro de casa Até 10 horas da noite Servir nos bacana No outro dia 6 horas da manhã Servir nos bacana De novo Sem pagar Isso é escravidão Gente Nós não podemos admitir isso Então a igualdade Do direito da doméstica Com os demais trabalhadores Veio tardio A gente devia pedir desculpas As empregadas E aos empregados domésticos Porque ficaram muito tempo Ainda sob o regime De escravidão Mas isso irritou Um monte de gente Na semana retrasada Eu vi um post Também que esse eu fui ver Eu não tenho facebook Mas abriu da minha filha Para ver Porque o pessoal Tira o print do facebook E bota no whatsapp Eu vi aquilo E falei É montagem Não pode ser Aí eu fui checar Infelizmente era verdadeiro O cidadão posta Numa segunda de manhã O seguinte O Brasil Sob o comando de Temer Começa a voltar A normalidade Eu peguei um avião Hoje de manhã E já não tinha Aquele cheiro horrível De pobre Tinha uns dois ou três Mas eles não olhavam De cabeça erguida Já andavam olhando Para o chão Que raio que é isso Gente Avião é só para rir Eu cansei de ouvir Ah, isso aqui Está parecendo uma rodoviária Eu achava lindo Gente de chinelo havaiano De shortinho Que às vezes saia daqui De São Paulo Ia ver manhinha Ia chapalhando Três, quatro dias No ônibus Teve oportunidade De pegar o avião Pagar em dez vezes E ver manhinha de avião Porque é justo É um meio de transporte Para todo cidadão Mas isso irrita Por quê? Porque pobre fede? Ah, tem a santa paciência Gente Este é o cenário Que a gente vive Há uma tentativa De dividir a sociedade Nos do bem Contra os do mal Nos coxinha Contra os mortadela Nós não podemos admitir isso O que a gente Não pode esquecer É que existe Luta de classe Nós nos enganamos Ao imaginar Que haveria conciliação De classes Isso é difícil Eu não acredito Na conciliação De classes Esse golpe Que foi dado Agora ele começou Em 2002 Quando o Lula Ganhou a eleição A elite nacional A elite nacional Não admite Um cidadão pobre Nordestino Sobrevivente E retirante Fazer o melhor Da Angela Merkel Da rainha da Inglaterra Por que vocês acham Que a rainha da Inglaterra Por décadas Recebeu os chefes De estado Nunca Nunca Um presidente do Brasil Sequer sentou Na primeira fila Lá no cantinho Não Era lá no fundo Não era nem visto Luiz Inácio Está lá na foto Do lado da rainha da Inglaterra Segurando no braço dela Que o bicho é pegajoso Ele gosta de pegar Abraçar Por isso que o Obama Falou Esse é o cara A história por trás Do esse é o cara Ela é linda Não vou contar Porque não tem tempo Mas ela é linda É uma história De soberania Ela tem a ver Com a primeira reunião Do G20 Que o Lula foi Agora Esse cidadão Botou o Brasil Em evidência nacional Não por nada Porque nós somos Um país maravilhoso Nós temos uma gente criativa Trabalhadora Nós não somos preguiçosos Como eles falam Nós não somos Um banco de vagabundos O nordestino Não é indolente Não é Ah, mas é Não é isso, gente Isso é o que querem passar Nós somos um povo Honesto e trabalhador A lambança Que está por aí Afora Ela existe Segundo o Emílio Odebrecht Há pelo menos 30 anos Aliás Eles tiveram Um período de ouro Nessa situação Na ditadura militar Mas ninguém sabia Isso só foi possível Viratônico Porque os órgãos De investigação Foram fortalecidos Foi dada liberdade Foi dada autonomia Para eles Mas enfim Hoje A situação é Ou reforma Ou acaba Não acaba Posso garantir a vocês Que nós temos Um dos melhores sistemas De proteção social Do mundo E não é da boca para fora O mundo Veio aprender aqui Quando o Chile Privatizou a Previdência Sobre Pinochet E fez isso Na ditadura Pós-democratização Depois que a Bachelet Assumiu Ela percebeu Que a Previdência Privada Ela não tem o objetivo De proteger o cidadão E não tem mesmo Ela não tem vocação Previdência privada É para dar lucro Não é para proteger o cidadão E lá eles privatizaram tudo A Bachelet Iniciou o processo De discussão Sobre a recolocação Do Pilar Solidário Na Previdência E quem eles chamaram Para discutir? O Brasil Eu chefiei duas missões Ao Chile Para discutir Relação bilateral De Previdência Acordo de reciprocidade E A rediscussão Do Pilar Solidário O México Veio aprender com o Brasil Veio uma missão aqui Porque lá não existe Proteção rural O trabalhador rural Não tem nada Morre trabalhando E não tem proteção nenhuma Vieram estudar o nosso A China Vieram estudar o nosso A Colômbia Quando as Farc Propuseram O acordo de paz Com o governo O governo propôs Com as Farc Enfim Estava em entendimento Os representantes Das Farc Disseram o seguinte Ao governo Olha Nós topamos Fazer o acordo Mas tem algumas condições Uma das condições Era implantar Um modelo de proteção social Porque o trabalhador Que planta a coca Vai parar de plantar a coca Se tiver o acordo De não fabricar mais cocaína Ele não pode plantar a coca Vai viver do que? Precisa ter uma política De proteção E de garantia De renda Para o cidadão O vice-presidente da Colômbia Eu o conhecia Do período Em que eu presidi A organização Ibero-americana E ele me ligou Eu estava ministro Eu falei Gab, você pode vir apresentar O modelo rural? Eu fui apresentar E ele foi aceito O modelo rural nosso Serviu de base Para o acordo Entre as Farc E o governo da Colômbia Então o mundo Olha o nosso Sistema de proteção E não precisa ir longe Os neoliberais Falam o seguinte O melhor é o dos Estados Unidos Eu estava olhando Da Dinamarca Essa semana Eles ampliaram A licença maternidade Para um ano E ela é compartilhada Entre homens e mulheres O pai e a mãe revés O que é justo No Brasil Nós temos 4 meses 6 meses facultativo Nos Estados Unidos Que é a meca neoliberal Sabe qual é o período De licença maternidade? 15 dias Para a mulher Nada para o homem E sem remuneração Mulher tem um filho Ela pode ficar 15 dias Com o filho em casa Sem receber nada Então ela se arruma Rapidinho e volta para o trabalho Se não Para de receber salário É esse o modelo Que nós achamos que é bom Para os nossos filhos Isso é uma loucura Gente Sistema de proteção social Tem que garantir Bem-estar social No nosso projeto de país Proteção social É finalidade É fim O recurso É meio Para eles não Para eles A finalidade É o capital especulativo Aliás O que está por trás Dessa história De reforma da Previdência Não é sustentabilidade Da Previdência Social Em nenhum momento foi Porque se fosse Se você tem Dinheiro para receber Dos seus credores E tem uma despesa Que você faz Vamos pegar um orçamento doméstico Normal comparando Você tem um monte de gente Que sempre prestou dinheiro Que tem que te pagar o aluguel Tem que te pagar a sua renda E você tem as suas despesas Você chama a família E fala Galera Acabou o cinema Acabou o carro Acabou todo mundo Acabou férias Peraí pai Por quê? Porque acabou o dinheiro Mas os caras não vão pagar Não, deixa lá Eles não podem pagar Mas eles estão indo para a Europa A família que te deve Está indo para a Europa Passar as férias Nós não vamos nem para a praia Não Porque não dá para cobrar eles Mais ou menos isso Tem 2 trilhões e 500 bilhões Depois O nosso companheiro me corrija Se estiver errado Dados da PGFM De janeiro deste ano Dois trilhões e 500 bilhões de reais Na prateleira Para serem cobrados Ao invés do governo Fortalecer a forma de cobrança Fortalecer a carreira Dos auditores Que está jogada para as praças Nesse país Carreira de auditor fiscal Aqui virou nada É um elemento importantíssimo Para arrecadação Para planejamento da arrecadação Para inteligência fiscal Largaram Não tem importância nenhuma Não se faz concurso Não se faz A capacitação Não tem Não tem recursos Para o cara Conseguir fazer a arrecadação E aí Só na previdência Tem quase 500 bilhões de reais Para cobrar Ora Se a previdência está quebrada Eu tenho que cobrar quem deve Que são grandes empresas Não Aí você vai na fazenda Fiz várias discussões Com Joaquim Levi Levi Peraí Alto lá Aqui não Por que a gente não cobra os devedores? Ô Gavas A legislação é muito frágil Ah carapalha Você quer mudar a constituição Para tirar direito Mas no mundo Uma lei ordinária Para cobrar o crédito Negativo Chefe Aqui não Aqui nós vamos fazer um debate profundo Qual o debate que a gente vinha fazendo? Porque as pessoas também perguntam Eu acho que essa pergunta ia vir Mas eu vou adiantar Ô Gava Você está falando que Não é por aí Mas então é por onde? Por que vocês não fizeram essa reforma Nesse período todo? Bom, primeiro Porque o mundo não está caindo E uma política Com tal abrangência Com a importância que a previdência tem Entra na casa do trabalhador rural Do doméstico Do rico Do pobre Do negro Do branco Do norte a sul do país Leste a oeste Essa é uma política Que é abrangente Ela não pode ser modificada Da cabeça de meia dúzia Numa sala com ar-condicionado Sem conhecer o país Erra Quem fizer isso Erra Fatalmente Por quê? Porque precisa dialogar com a sociedade Eu preciso ouvir os setores Eu vou mexer em tributação Eu tenho que falar com o empresariado Eu vou mexer na regra de aposentadoria Eu tenho que conversar com os trabalhadores Com os empresários Eu vou mexer na base de financiamento Eu tenho que falar com os trabalhadores Com os empresários Não posso fazer isso na minha cabeça Não sou bom da verdade E outra coisa Os dados têm que ser transparentes A primeira medida que nós tomamos Foi abrir as contas da Previdência Todas as contas O Dias entrou no Ministério E viu todas as contas Quais os segmentos que devem Quais os que não pagam Quais os que têm imunidade Ou isenção fiscal Que é outro absurdo Nós abrimos mão De 66 bilhões de receita Em 2015 Quem está quebrado Não abre mão de receita Desoneração Foi mais de 200 bilhões de reais Quem está quebrado Não desonera Não deixa de arrecadar Então é um pano de fundo Para uma discussão maior E qual é a discussão maior? É a disputa Pelo orçamento da União Uma discussão Que nós não fazemos Porque inclusive Não interessa a mídia A grande imprensa Grande imprensa Não é imprensa grande Não tem diferença Essa é uma imprensa grande Mas não tem nada de grandeza Porque tem interesses pessoais São grandes devedores da Previdência E qual a discussão que eles não fazem? O governo fala o seguinte Olha, precisa fazer superávit primário Nós temos que controlar o gasto primário E aí todo mundo fica achando Que é o gasto da União Gasto primário É o gasto da União E o orçamento da União Ele tem duas faces Ele tem o primário Que é funcionamento da máquina E políticas sociais E tem o financeiro Nominal E qual é a relação entre eles? Vou dar um dado pra vocês Em 2015 O orçamento da Previdência Foi 456 bilhões O orçamento Tudo que nós pagamos Pra mais de 33 milhões de trabalhadores Todos os benefícios 456 bilhões Na conta Usando a lógica do governo Não a correta Usando a lógica do governo De não colocar COFINS, CSLL E tudo mais De misturar rural com urbano Nós tivemos uma necessidade De financiamento De 80 bilhões Então faltaram 80 bilhões Só De remuneração Pro capital financeiro Juro Nós pagamos 502 bilhões Então o problema Das contas públicas Não é O gasto social É o gasto com juro Nosso país Tem o maior juro real do mundo Gente Isso não cabe Não tem É um contrassenso É uma contradição enorme A inflação está 4, 4,5 E a Selic está 11 Porque derrubaram Agora estava 13 É muito dinheiro Pago Como juros Para o capital especulativo Quem quer produzir Não produz Põe o dinheiro no banco E ganha Muito mais Do que se estivesse produzindo Isso é contra A economia do país Se você privilegia O especulador Você concentra a renda Porque essa renda Vem de onde? Quando o cara Pega a dívida Do pobre no banco E parcela em 36 vezes O cara fica aliviado Pô, cabe no meu orçamento Ele está pagando 10 vezes a dívida É só olhar o juro Do cheque especial Do cartão de crédito É uma coisa maluca Esse dia comemoraram Ah, caiu para 260 e tantos por cento Caiu Era 284 Caiu para 260 E alguma coisa Que absurdo, gente A Constituição diz que o juro Tem que ser 12% ao ano No máximo Juro real Nós estamos tendo Quase 300% de juro real É para o país não produzir É para remunerar a especulação Esse dinheiro sai da mão de alguém Sai do pobre E concentra na mão De quem tem dinheiro Para especular Esse é o contrassenso O papel do Estado Não é esse Não é aumentar a desigualdade E o interessante É que não precisa A gente falar isso O Meirelles foi Na reunião de Davos Na Suíça No Fórum Econômico Eu fiquei com vergonha, gente Ele tomou um puxão de orelha Da Cristina Lagarde Da Chefa do FMI Ela disse o seguinte para ele Ministro O senhor está equivocado O Brasil Ao invés de combater A desigualdade social Está aprofundando A desigualdade social Está aprofundando A miséria Vocês tem que investir No combate à desigualdade Não no aprofundamento Da crise E aí, gente O FMI falar isso Tira o tubo Os caras estão à direita Da direita E vem dizer para nós Que a gente está muito à direita Então nós estamos onde? É uma loucura isso É uma loucura O que se está fazendo Com a economia E aí Por questão de justiça E por privilegiar a verdade Dos fatos Isso não começou Com o governo Temer Essa política De austeridade De austericídio Que a gente chama Começou ainda Com o Jotun Levi Não foi com o Temer O Temer O Temer aprofundou Mas as brigas Que a gente tinha E o Levi não fez pior Porque nós não deixamos Nós que eu digo A área social E a própria presidenta Que freiava ele demais Mas o Levi Se tivesse agora Estava no governo certo Ia ter liberdade Para fazer Essa manobra Toda Que é privilegiar O capital especulativo Eu perguntei Para um técnico Do governo Num debate Eu falei Vocês vão economizar quanto Com essa lambança Toda na área social Inicialmente 10 bilhões Na mesma semana O conselho administrativo Da Receita Que você conhece bem Ele Ele Anistiou Votou lá Para o 4 a 3 Aprovado Para o 4 a 3 Uma anistia De uma dívida Do Banco Itaú Na fusão Do Unibanco Com Itaú De meros 25 bilhões De reais Aí você faz Um estrago No direito social Você ataca O idoso pobre Você ataca O deficiente pobre Você ataca As professoras Os professores As atividades especiais Você desmonta A proteção rural Que é o nosso alimento Para dar 25 bilhões Para o Itaú Não tem Não tem cabimento Para a gente É por isso Que a reforma Eu vinha para o debate Aqui hoje Conversei com as lideranças Do congresso Porque está havendo Vários momentos De embate Hoje o governo Apresentou um requerimento De urgência Para aprovar O desmonte Da CLT Perdeu E o pessoal E o pessoal E o pessoal estava lá O Gabo Você tinha que estar Aqui e tal Pô Chega de debater A presidência Já tem 95% De rejeição Na sociedade Você quer o que Atingir 100% Eu falei Não Isso não quer dizer Muita coisa É importante A estatística Historicamente E mandou E mandou um recado Dizendo Pedimos Pelo povo brasileiro Que o governo Do presidente Temer Os deputados E os senadores Estão Tirando direitos Do povo Deram um golpe No povo brasileiro Eu vi aqui De outra maneira Não estou Estarecido Para mal Se a igreja Defende o pobre Defender política social É defender o pobre Ou vai defender O capital especulativo Vai defender Pagar juros Para banqueiro Porque o que está Em jogo Na verdade É isso É se o estado brasileiro Vai servir ao seu povo Ou se vai servir Os interesses Do capital especulativo E não esperem Ver isso na Rede Globo Gente Não esperem Porque não vai passar A Rede Globo É uma das grandes Devedoras Da previdência social Não vai passar isso Vai passar Que é importante A senhora Mila Leitão De manhã Eu acho até engraçado Ela dizendo o seguinte O problema do Brasil É que o povo brasileiro Não tem a cultura Da poupança Oi, Feliz Vive com salário mínimo Por mês Tive que fazer uma experiência Colocar essa criatura Para administrar Um salário mínimo Por mês Para ver se ela consegue É fácil É fácil Para quem tem Para quem tem É muito fácil Para quem tem É muito fácil É que a gente Não tem noção Aqui também Eu vou chutar Imagina que aqui Não tem ninguém Que passou fome Ninguém que não teve Recurso mínimo Para a gente ver isso Tem que andar o país Não precisa ir longe não Pode ir aqui No interior de São Paulo Pode ir aqui Na periferia de São Paulo Eles falam o seguinte É, mas o Brasil Essa é uma conversa Besta De que Ninguém vai aposentar A média No Brasil Da expectativa de vida É 72, 73 anos Gente, num país Desigual como o Brasil Média Não serve para nada Sabe por que não serve para nada? Porque pega São Paulo Não precisa ir longe não Centro financeiro Ecomólico do país Na periferia A expectativa de vida Não chega a 60 anos Não chega a 60 Ah, mas você está maluco? É Grande parte Pela violência Policial, inclusive Contra o jovem Normalmente pobre E negro Que primeiro o cara tira Depois ele pergunta O que está acontecendo E aí não é retórica De direitos humanos Da esquernocracia Não Os esquernopatas Que eles chamam A gente de esquernopata Não é isso não, gente É o direito De se locomover De sair De ir numa festa De ir pobre Ele não tem esse direito não Está na rua É negro Está no escuro Está suspeito Ativa E depois vai lá ver o que é Morre muita gente Morre uma guerra Por ano De morte matada Pela repressão policial Isso tem que incomodar a gente Então A desigualdade Ela 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 exige Que haja tratamento Diferenciado Não pode ser igual Então Essa média nacional Não quer dizer nada Nós abrimos Essa estatística Por estado No Maranhão Por exemplo Onde tem um grande Bolsão de pobreza Em vários municípios A expectativa de vida Não chega a 65 Como é que você vai exigir Que o cara se aposente Só os 65 Tendo contribuído Por 49 anos Ininterruptos É uma loucura, gente Aí as pessoas perguntam E qual que é a saída O que você proporia Primeiro Eu não proporia Nada na minha cabeça No fórum O que eu defendia A gente conseguiu Dar um passo A minha proposta Era somar Idade Mais tempo De contribuição Por quê? Que doideira é essa Você enfiar Idade Mais tempo De contribuição Na regra Por uma simples razão Se você soma Idade Mais tempo De contribuição Balanceados Para atingir Um determinado Número de pontos Quem começou Muito cedo Que normalmente É um trabalhador Menos qualificado Mais pobre Com postos de trabalho Mais duros Mais difíceis Exige mais Fisicamente Esse cidadão Que começa com 15 16 anos Às vezes até antes Ele não pode chegar Aos 65 Contribuindo E trabalhando Se você soma Idade Mais tempo De contribuição E equilibra Quem começou Mais cedo Tem que ter Menoridade É justo Você protege O mais pobre Você protege Quem precisa mais Então eu defendi Essa regra Ela passou Como regra de cálculo Você se lembra Que nós defendíamos E eu defendo Inclusive acabar O fator previdenciário Nós temos que acabar Com o fator previdenciário Porque ele é cruel Ele tira 42% Do salário Das mulheres E quase 40% Dos homens Mas não é simples Por que eles criaram O fator? Porque tentaram Passar a idade mínima De 65 anos Não conseguiram Lá na emenda 2098 Aí criaram uma fórmula Que permite a aposentadoria Mas tira o valor E o cara Continua trabalhando Então Não funciona Não cumpre o papel E penaliza o trabalhador E a trabalhadora O que nós propusemos? Eu estava propondo No fórum Que você só Ligue idade Mais tempo de contribuição E essa seja A regra de acesso Acaba com as outras regras Você não tem ideia Para debate Então a mulher Não pode se aposentar Antes de implementar 85 pontos Idade mais tempo de contribuição E o homem 95 pontos É regra de acesso Acaba fator Acaba tudo Somou Deu 95 Aposenta integral Qual que é a regra deles? 49 Mais 65 É 114 O que nós Para as mulheres É 85 Para eles É 114 Aí é crueldade Pura Não tem nenhuma racionalidade Isso Agora a proposta Foi colocada Para debate Nós não mandamos Nenhuma PEC Nós não mandamos O projeto Não finalizamos o debate Porque ele começou Porque ele começou Exatamente Para o financiamento Ele não avançou Para os dados E para as regras De acesso aos benefícios E obviamente Nós fomos vítimas do golpe Antes de terminar O fórum Então a nossa ideia É que E aí vai ser complementada Pelo nosso palestrante Nosso companheiro Da Receita Federal do Brasil É Para que vocês tenham acesso Até tenho curiosidade De pesquisar E tem acesso As contas da Previdência Como o orçamento É montado Essa mistureba Que eles fazem Pega a arrecadação Urbana E despesa urbana E bota a despesa rural Junto Não pode Rural é rural Urbana é urbana São previdências Mas o financiamento Para rural Não pode misturar E ao não misturar E não colocar Porque eles não colocam Cofins e CCDL Dá um déficit brutal Então hoje Existe sim Hoje 2017 Nós teremos déficit Na Previdência Social Agora Ele é conjuntural Se você Nós pegamos o gráfico De Receita e Despesa Ele segue paralelo Vai as duas linhas A despesa embaixo E a receita em cima Então vinha sobrando dinheiro Em 2015 Caiu a receita A despesa mantém estável Então o superávit Passou a ser só de 5 bilhões Mas era um superávit Em 2016 As linhas se cruzaram Por quê? Teve descontrole na despesa? Não Isso significa Que o sistema Não tem problema Estrutural Ele não teve Um abalo estrutural Nesse período Ele teve Um problema conjuntural Que é a crise econômica Ora Nos momentos em que teve emprego Que teve renda Que teve distribuição de renda Aumentou a arrecadação A Previdência ficou equilibrada Ela não vai continuar equilibrada Se a gente não fizer Se a gente não fizer algumas revisões Especialmente no financiamento Mas isso tem que ser debatido Não precisa ser feito a toque de caixa Só para finalizar Esse modelo Ele foi consolidado na Constituição Ele levou dois anos Sendo debatido pelos constituintes Dois anos Para você pegar Juntar todas as políticas Que existiam Que elas eram setorizadas Elas eram esparsas O Congresso Nacional Constituinte Juntou isso tudo Num modelo só de seguridade Levou dois anos Com amplo debate na sociedade O que o governo quer fazer É mandar um pacote de maldades Desestruturando esse sistema E aprovar a toque de caixa Sem debater com a sociedade O que é fruto de uma luta intensa Ao longo de décadas Consolidado em dois anos O debate Ele quer acabar em três meses Passando um trator na sociedade Passando um trator nos trabalhadores A conta está vindo para nós E sobra para todo mundo Ela fala Ah, mas eu já sou aposentado Está enganado A desvinculação do piso previdenciário Que ele faz agora na pensão Ela vai ser criada Para a aposentadoria também Eu conheço a proposta A Fazenda tem essa proposta Não é de hoje Desvinculação do piso previdenciário É antiga Por quê? Porque permite que eles paguem Qualquer valor Ao você atralar o salário mínimo Você impõe uma regra Um valor mínimo Para eles isso não interessa Já vão fazer Com o BPC Vão fazer não Porque eu acredito Que não vai passar Nós já demos demonstrações Que começou com as mulheres No dia 8 de março As mulheres fizeram Uma luta linda Foram para a rua Transformaram o Dia Internacional da Mulher De Dia Internacional de Luta Contra a Reforma da Previdência Depois 15 de março Colocamos um mundão de gente na rua E agora 31 teve 1 esquenta E 28 tem a greve geral Agora não nos iludamos Enquanto a gente bota a gente na rua Eles ficam dentro do Congresso Nacional Brindando com o Champagne A vitória deles Sobre os direitos sociais Fizeram isso já uma vez A gente não pode achar Que a mobilização de rua Vai resolver tudo Nós precisamos pressionar Os parlamentares O parlamentar só tem medo de uma coisa De não ser reeleito Na próxima eleição De não ter voto Esse é o medo que eles têm O que nós temos que fazer? Avançar sobre a base deles Moção de repúdio na Câmara Municipal Carta para postagem no Facebook No Twitter, no e-mail Ligação Tem que dizer Nós não concordamos Se votar Acabou a eleição Não vai ter mais voto Para se reeleger Porque eles estão transitando Muito tranquilos Ah, tem uma manifestação Teve 500 mil pessoas na Paulista Bom, beleza Azar deles que foram para a Paulista Nós vamos votar e acabou E já fizeram isso Já aprovaram Uma precarização enorme Nas relações de trabalho Isso não é qualquer coisa A terceirização Não para o geral É cruel E agora o próximo passo Que é o negociado Sobre o legislado Rasga a Constituição Rasga a CLT Isso é cruel Não sei se todo mundo sabe O que quer dizer O negociado sobre o legislado Mas eu vou dar um exemplo Uma empresa pequena Tem três empregados Eu sou um deles O patrão me chama E fala Ô Gabas Sabe o décimo terceiro? Ô Sei, chefia A gente vai receber, né? Não Não tem dinheiro Para pagar o décimo terceiro Esse ano Assina aqui o acordo A lei obriga a pagar Mas se eu fizer um acordo O negociado vale Sobre o legislado Assim vale férias Décimo terceiro Tudo Todos os direitos Trabalhistas Podem ser Atropelados Ou Não cumpridos Se você assinar um acordo Você imagina Com 13 milhões E meio de desempregados O patrão chama lá Uma empresa Com quatro, cinco Com dez funcionários Fala assim Ô galera Não tem décimo terceiro Alguém vai não assinar? Você acha que alguém Vai falar assim Não, eu não assino Então tá bom O seu sucessor assina Tchau O mundo É assim O mundo do trabalho É assim Quanto mais gente Desempregado Menor a capacidade De negociação Claro que isso Não vai ser aprovado Para metalúrgico Para bancário Para os químicos Para grandes sindicatos Que tem força De negociação É o sindicato Que tem que fazer Quando não tem Quando não tem O sindicato é individual Mas quando tem É o sindicato Obviamente que o sindicato Não vai ser Mas 70% Dos trabalhadores do país Não tem esse sindicato forte São empregados De pequenas empresas Vão perder Os direitos trabalhistas Tá sendo aprovado A toque de caixa A gente nem sabe Então o alerta A minha disposição De viajar E de fazer Esses debates Eu tenho Eu tenho acordado Cada dia em um lugar Já fui em quase Todas as capitais Eu pretendo cumprir Todas elas Capitais e grandes cidades Em assembleia legislativa Em câmara municipal Em universidades Universidade é importantíssima Porque amanhã Quem vai estar dirigindo O país São vocês Nós temos que confiar Que vai ter gente Capaz de dirigir o país E gente Que tem Um olhar social Que olhe Para o povo Porque olhar Para a conta bancária Olhar Para o lucro Dos bancos Qualquer Gente com dor E neurônio Faz Nós somos gente Com capacidade De cumprir o papel Do Estado Que é proteger o cidadão E aí nós temos que Falar com a juventude Porque cada vez mais A nossa sociedade Que na minha avaliação É uma sociedade doente Ela privilegia o individualismo Ela privilegia o individual Em detrimento do coletivo E a gente não pode concordar com isso Como é que eu posso ser feliz Eu tenho meu salário Eu tenho meu dinheiro Não tem problema Mas do lado tem gente Com rede de fome Eu paro no sinal Tem criança pedindo Não ser barro Tem gente dormindo na rua Quem é feliz desse jeito? Nós não podemos conseguir ser felizes Numa sociedade com tamanha desigualdade E pior Com um Estado Que tem a responsabilidade De proteger esse cidadão E não faz E a gente não faz nada Fica no sofá Vendo fantástico Eu não quero Eu não quero morrer assim Eu prefiro me incomodar muito E a sociedade precisa se incomodar Eu não prego A violência que eles fazem Contra a gente Não vai resolver O que eles fizeram Contra a gente No momento do impeachment Porque a gente não podia Andar com uma camisa vermelha Eu vi uma senhora Sendo retirada Da avenida Do Rio de Janeiro Da avenida Atlântica Porque ela estava De bicicleta Com uma camisa vermelha Eu falei O que é? Isso é fascismo A gente não pode admitir Uma sociedade fascista Portanto a gente Não pode fazer igual Mas também Ficar no sofazão Admitindo O desmonte Do Estado brasileiro A retirada de direito De gente pobre Que não tem outra maneira De sobreviver Quem já andou o Brasil Sabe Só para finalizar Eu fui agora Na transposição De São Francisco Gente É Uma coisa Foi a coisa mais linda O momento mais lindo Não estou falando Não estou falando Do Lula Só Da liderança Não é isso não É de ver a gratidão Das pessoas As pessoas nunca viram Água daquele jeito Vocês imaginam o que é Não conhecer um rio Está morrendo gente Afogada Na transposição Porque elas não tem noção Eles entram na água Os rios Que eram rios intermitentes Estão passando a ser Rios perentes O projeto Foi muito bem feito Ele canaliza E rica rios intermitentes Que vão virar rios perentes Então a própria geografia Está voltando A irrigar o Nordeste E as pessoas Têm uma gratidão enorme Obviamente Que foi uma decisão Política isso Mas as pessoas Têm uma gratidão Primeiro a Deus Olha Nós queremos agradecer Aqui a Deus A água chegando E a água é uma coisa Tão natural para nós Para eles não Para quem não tem É muito difícil Tomar água de canequinha Andar 6 quilômetros Com uma lata D'água na cabeça Eu vi o relato De uma senadora Que é lá Do Nordeste Ela falou Olha Isso aqui para mim Ela chorava 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 Mas o que a raiva Está acontecendo com você Ela falou É que você não tem noção Eu tinha 6 anos de idade Minha mãe me acordava 4 da manhã Para eu andar 6 quilômetros Para buscar uma lata d'água Nós temos água na torneira Toda hora Então para nós Parece pouca coisa Então o que às vezes É essencial para as pessoas Para nós não faz diferença Mas a gente precisa saber Que tem gente que não tem isso E depende de nós A gente se incomodar É necessário Para que essas coisas Não aconteçam Eu para finalizar Agora de verdade Professor Juro Que agora eu termino Nós temos A possibilidade De barrar a reforma Eu tenho dito Que essa proposta Não tem conciliação Não tem acordo Ah vamos fazer um ajuste aqui O relator já tentou Falar comigo umas 10 vezes Eu não vou falar comigo Ele quer pendurar Na minha conta Que ele conversou comigo O PT está já ajustado Com a reforma Eu não estou ajustado Com nada Nós queremos fazer Um debate transparente Nós queremos números na mesa As pessoas participando Para a gente acordar Com a sociedade Qual é a forma De financiamento Do modelo Que nós entendemos Que é suficiente Para proteger a sociedade É isso que nós queremos Então essa proposta Tem que ser retirada Não adianta fazer emenda Retira O governo já recuou Em vários pontos Eu dava um exemplo Hoje numa entrevista O entrevistador falou assim Mas você não acha Que esse recuo Já é o suficiente Para provar a proposta Eu vou lhe fazer uma pergunta Alguém chega Para você te dar Um frasco de veneno Um litro E fala Beba Aí você fala Não, você está doido Eu não vou beber veneno Então tá bom Então vamos fazer o seguinte Vamos dividir Em 12 porçõezinhas Aí você bebe um papinho por dia Aí você bebe Claro que não Veneno é veneno Desmonte é desmonte Pode começar hoje Terminar amanhã Nós ainda não queremos Nem que comece Nem que termina Nós queremos debater Para fortalecer a previdência E não para destruir A previdência Porque o país Não pode prescindir Desse conjunto De políticas sociais Tão importantes Para a grande maioria Da nossa população Gente, obrigado Pela paciência Nós gostaríamos de agradecer As palavras pertinentes E oportunas Do ministro Carlos Gabbas E segundo a coordenação Do evento Nós vamos deixar As perguntas Para o final Vocês então Por favor Já anotem As perguntas Que em breve Nós faremos Ao ministro Neste momento então Dando sequência Ao nosso debate Ao nosso evento Eu gostaria De chamar aqui Passar a palavra A juíza do trabalho De Ribeirão Preto Representando A Amatra 15 Doutora Márcia Cristina Sampaio Mendes Do qual eu chamo E que gostaria Que vocês A recebessem Com paulas Boa noite A todos E a todas Comecei errando É boa noite A todas E a todos Eu sou diretora Da Amatra 15 Que é a associação Da 15ª região Que é o tribunal Que pertenço Que é o interior Todo de São Paulo A exceção É o estado de São Paulo Inteiro A exceção Da capital E a região Metropolitana Eu represento aqui Cerca de 300 juízes Trabalhistas Todos vocacionados A essa sensibilidade Social Que o Gabas Disse que nós Precisamos ter Não tem jeito De ser juiz Do trabalho Sem ter sensibilidade Social E é por isso Que nós somos A única carreira Da magistratura Que desde o início Estamos resistindo Bravamente A esse desmonte Do estado social Que vem sendo feito No país Há mais de um ano Infelizmente É exatos Um ano Nós consideramos Que o que está acontecendo Eu não tenho condição De discutir com vocês A reforma da Previdência Até porque Penso que O essencial Foi dito Pelo meu antecessor Eu venho conversar Com vocês Sobre a reforma Trabalhista Que é tão ou mais Grave do que A reforma da Previdência Embora A discussão toda Tenha começado Com a reforma Trabalhista Com a reforma da Previdência Penso que a reforma Trabalhista É tão ou mais grave Ainda E ela é O preço do golpe Ela é o preço Desse rompimento Institucional Que aconteceu Que teve final Há cerca de um ano O capital Nacional e internacional Nunca concordou Com o direito Que lá no século XIX Rompeu com a falácia Da igualdade Lá no século XIX O direito do trabalho Disse As pessoas Que vendem a mão de obra Para sobreviver Não são iguais Não é um contrato Civilista Que se faz É um contrato Para sobreviver Então essa pessoa Que vende A única riqueza Que tem Ela precisa ser protegida E o capital Nunca aceitou isso É Pensei então Em trazer algumas Reflexões Sobre a reforma Trabalhista E enquanto pensava No que eles diziam No carro Me surpreendi Como Rodrigo Maia Colocando na votação O sistema de urgência Para que a reforma Trabalhista Fosse feita sim A toque de caixa Enquanto nós estamos aqui Preparando uma greve geral Discutindo o que vai ser A reforma trabalhista O Rodrigo Maia Tentou hoje aprovar O caráter de urgência Da reforma trabalhista E ele faz isso Com o claro propósito De ser um bom compressor Quando ele começa a ver Que estão Que outras pessoas Além do juiz do trabalho Começam a se surgir Porque foi Houve um período De as pessoas Ficarem inebriadas Ficarem dúvidas Se o que estava fazendo Era certo ou não Quando algumas reações Começam a se somar Aqueles resistentes Originalmente Então ele tenta fazer Essa votação Não venceu Mas não venceu Por pouco O caráter apertado Me faz Ficar mais assustada Pode ser E ter colocado A reforma trabalhista Para votar Em caráter de urgência Tinha sido Só uma estratégia Uma estratégia Para calcular Resultado Para calcular Coro E ele venceria No coro Que hoje Não procedeu A urgência Mas ele venceria Com esse Por que o Rodrigo Maia Tem tanta vontade De fazer isso Às preces Porque ele é um antigo Declarado inimigo Da justiça do trabalho Porque ele é um condenado Em trânsito E julgado Por exploração De trabalho escravo Nas propriedades Rurais dele Não é gratuito Então A prática dele O ódio Que ele tem À justiça do trabalho Se justifica Não é Gratuito A justiça do trabalho Condenou Mais de uma vez Por exploração De trabalho escravo Essa é uma consideração Que eu queria fazer Com vocês Mas o Rodrigo Maia Não é o único Defensor disso Existe toda uma teia Que defende A reforma trabalhista Dizendo que a CLT É antiga E é Que ela é Desnecessária Não é Que O trabalhador Já não precisa mais Da CLT Como precisava Em 1943 Quando ela foi Escrita E não é verdade Experiências históricas Mostram que Todas as vezes Que o direito do trabalho Sai de cena O mundo do trabalho É caracterizado Pela barbárie Foi assim No século XIX Nós experimentamos A escravidão A servidão Nós experimentamos A superexploração No início da revolução industrial Isso para Remontar A períodos históricos Pretéritos Mas nós experimentamos Agora modernamente Nós temos Exemplos da Índia Da China Onde não tem direito De trabalho O preço Da mão de obra Abaixa muito A precarização Se instala E Se instala Barbário Nós não estamos Dizendo isso Hipoteticamente O mundo Experimentou O mundo do trabalho Sem o direito De trabalho Experiências Pretéricas E experiências Contemporâneas Eu lhes dizia Que havia Há uma rede Defendendo isso Enganando o povo Fazendo com que Muitas pessoas Inclusive Sejam a favor Da reforma Da reforma Trabalhista No próprio Judiciário Tem o ministro Gilmar Mendes Que tenta Desqualificar Esse ramo Do judiciário Que resiste O Gilmar Mendes Foi para a imprensa Há cerca de um mês Dizendo que Todos os ministros Do TSP Eram Cota Do partido Dos trabalhadores Como se nós Não precisássemos Fazer um concurso Muito grande De cinco etapas Isso dá Três, quatro, cinco anos Ele nos Equipara Todos como se fôssemos Cotas Petistas Cotas do partido Dos trabalhadores E ele faz isso Porque ele quer Desqualificar Aquele que é o único Que resiste Ele precisa dizer Que o direito Que a justiça Do trabalho Não é importante Não é técnica Não é científica Para desqualificar As decisões Que nós Antecipando Vamos tomar Toda a reforma Trabalhista No legislativo Nós temos Bom Falei do Gilmar Mendes Mas esqueci de lhes dizer O Iris Gandra Que é o presidente Do TSP É um defensor Da reforma Trabalhista Ele é um defensor Inclusive De que Que o corte Orçamentário Que todo o judiciário O poder judiciário Sofreu A justiça do trabalho Sofreu três vezes mais Do que todo Todo o outro Poder judiciário Nós tivemos Um corte do orçamento De 70% Em 2017 Por que Se nós somos A justiça Que mais arrecada Para a União Porque nós somos E vou repetir Quantas vezes For necessário O fronte Onde hoje Na justiça do trabalho Se estabelece A resistência O Gilmar Porque é partidário O ministro Gilmar Porque é partidário Ele não esconde isso Ele se encontra Com o partido À noite Para almoçar Nas noites de domingo Ele não esconde E o Iris Porque foi enganado Pensou que ia ser Indicado para o ministro Do Supremo Acabou não sendo Quem assistiu ontem O Roda Viva Viu o quanto Que a justiça do trabalho Ela precisa ser humilhada Para ser desqualificada Enquanto resistência Ontem O nosso melhor quadro Da justiça do trabalho Ele se chama Jorge Souto Maior É uma pessoa Iluminada Sobre todos os pontos Da sensibilidade social Do direito do trabalho Da ciência Da sociologia É o nosso melhor quadro Ele foi entrevistado Ontem Por oito víboras Na Roda Viva Aquilo não é debate Debate onde um É engolido por seis Ou sete Isso não é debate O relator Da reforma da Previdência Não deixava O Jorge Souto Maior Terminar a resposta Virava de costas Ria Ridicularizava Faz parte Do projeto Isso Mas a gente Não pode perder o humor Num determinado momento O relator da Previdência Disse que Tinha que acabar Com o CLT Sabe por quê? Como é que o empresário Quem viu Não vai lembrar Como é que o empresário Vai pagar a conta Na praia Passando cartão De crédito Se o juiz Do trabalho Foi e bloqueou A conta bancária dele Quer dizer Que a reforma É pro patrão Pagar a conta De um camarão Na praia É isso? Bom Ia ser hilário Se não fosse tão trágico Né? Né? E ele defendeu O tempo todo A falácia Da negociação coletiva Não há negociação Entre desiguais Não há negociação Entre empregado e empregador Há negociação Entre iguais Se eu tivesse Uma fazenda E se você quisesse Comprar minha fazenda Eu poderia colocar O preço que quisesse E você Compraria Se quisesse Isso é um contrato Civilista Isso é um contrato Entre iguais Nosso contrato não é Eu não vendo Pra aumentar Meu patrimônio Eu não vendo A mão de obra Pra aumentar Meu patrimônio Eu vendo A mão de obra Pra comprar Arroz e feijão Pra comprar Foda pro filho É uma relação Desigual A que a negociação Coletiva Significa Engolir O capital Engolir O trabalhador Essa falácia Foi tentada Desde a ditadura militar E nem a ditadura militar Conseguiu Arrabar com o CNT Como esse governo Está tentando Pra resolver Isso tudo Eles tem que destruir A justiça do trabalho Tem que diminuir O orçamento Tem que ridicularizar Tem que dizer Que todo mundo Departidário Porque só assim Quando as reações Começarem Nós estaremos Desqualificados Pra essas reações Eu nunca Tengo Gastar muito Do meu tempo Do tempo de vocês Penso que já está avançado Eu venho aqui Trazer uma palavra De 300 juízes Eu venho Dando os 300 juízes Pra lhes dizer Que nós estamos Com o ondo doendo De tanto apanhar Mas que não Não vamos parar De tentar Porque com várias exceções E sempre vai ter Num paredes Eu preciso te dizer Que eu recebi Do meu colega Hoje no ar Um grupo de juízes Que temos Ele dizendo Que talvez Talvez se a gente pudesse Melhorar um pouco A reforma trabalhista Talvez a CLT De fato Precisasse de alguma Mudança Pra eles pararem De querer rasgá-la Talvez a gente Precisasse melhorar Mas com raras exceções Nós compreendemos Que não tem iguais Nessa relação Nós compreendemos Que existe mais valia Que existe alguém Enriquecendo com o trabalho Da outra pessoa Que existe alguém Que não distribui Todo o lucro Que não distribui Obrigatoriamente o lucro O Brasil Não tem legislação Que me obrigue A distribuir lucros Então tem que ter Uma legislação Que pelo menos Me obrigue A pagar salários Obriga, apagalece O terceiro Evite o trabalho escravo É preciso ter uma legislação Que tire da pessoa Que explora trabalho escravo Senhor Rodrigo Maia A sua fazenda É isso que a gente Trabalha a fazer Se você explora Trabalho escravo Você vai perder A sua fazenda É assim que as coisas Deveriam funcionar Até o senhor aprender Que não se explora Trabalhador Que não deixa Trabalhador sem água Sem banheiro E é essa A realidade Que a gente trabalha Eu fui juiz Há cinco anos Em Orlândia E vi trabalho escravo Em Orlândia Numa cidade Colada Em Ribeirão Preto Trabalho escravo De um empregado Fazendo Mais de três mil Flexões por dia Fica sem água Sem banheiro E sem dinheiro Para voltar para casa Porque eles vêm Empolerados Em grandes ônibus Do Piauí E ficam distante Da família E não tem como voltar E daí Se submetem a qualquer coisa Falar em negociação coletiva Para esse sujeito Para esse contador de cana Desculpe Eu não consigo Concordar com isso Voltando lá ao longo Porque foi uma expressão Que o presidente da associação Pediu que eu usasse E o obediente Estão usando Ele pediu para eles dizer Que nós estamos com o longo Cansado de apanhar Mas que nós vamos Seguir resistindo Que a justiça No trabalho Que é o único ramo Do judiciário brasileiro Que na pessoa Dos seus magistrados Repudiou Repudiou o golpe Repudiou a reforma Repudiou a nomeação Do ministro Do atual ministro Alexandre de Moraes Nós fazemos A cada investida Nós fazemos Um manifesto Então eu me orgulho De participar do judiciário Que tenha existido E não doendo ou não Nós continuaremos Resistindo Eu disse Na última reunião Que participei Em nome da Mata Que nós não Conseguimos aprovar Greve Entre os Trabalhadores do judiciário Entre os magistrados Da justiça do trabalho Mas nós vamos fazer Um grande movimento No dia 28 Nós vamos fazer Uma mobilização Para acompanhar Esperando que os Trabalhadores do país Inteiro façam isso Para mostrar Para o governo Que a legislação Trabalhista Ela é um patamar Ela é um limiar Entre a exploração Subra-exploração É um passo Acabar com ela É um passo Para voltar Com a escravidão E com a subra-exploração Então até o dia 28 Eu espero ainda Jugar Decídios De trabalhistas De greves Que vocês façam Muitas vezes Por esse país Dessa forma Boa noite Nós gostaríamos De agradecer As palavras Da juíza Márcia Mendes E passar a palavra Agora Para complementar A fala do ministro Ao auditor Da Receita Federal Membro Do Cinde Fisco Representante Do comitê De Ribeirão Preto Em defesa Da previdência E dos direitos Trabalhistas Gostaria de chamá-lo Aqui à frente Que vocês também Recebessem com palmas Francisco César De Oliveira Santos Boa noite A todas E a todos Tomo a liberdade De complementar A mesa As mulheres A Neuza Do MST Em nome de todas As mulheres Da mesa E dessa plateia Ao professor Doutor Assede E a todos Os professores Que aqui se encontram A todos Os alunos E alunas Aqui também Da plateia Todos os servidores Ao Carlos Gabbas Palestrante E a servidores E servidores Que aqui se encontram Vamos localizar aqui O material Que a gente Mandou aqui Vamos lá A apresentação Do A palestra Do Gabbas Ela Vai Me poupar Bastante Das lâminas Aqui Da 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 Exposição Devo dizer Que eu trouxe Não trouxe Muitos dados Sobre a arrecadação Vou me ater Aqui A alguns Tópicos Sobre a Regime geral De previdência Social Mais precisamente Sobre a Seguridade social Para Demonstrar O quanto Que É Falacioso O discurso Do governo Sobre a Questão Do Do déficit Então vamos lá Para quem não tem a prática Aqui Eu gostaria de uma Uma pequena ajuda Aqui Para iniciar Em duas Bom Eu vou passar rapidamente A questão Da Constituição Federal Importante Nessa Primeira Lâmina O artigo 194 Que fala Sobre o Conceito De Na Constituição Da Seguridade Social Conjunto De ações Que Iniciativa Dos poderes Públicos Destinada A segurar Os direitos Relativos A saúde Previdência E assistência Social Isso O Gabas Havia dito E isso está No artigo 194 No 165 Nós temos A questão Do orçamento O fiscal Investimento Das empresas Que são As empresas Estatais E o orçamento Da Seguridade Social Isso já Previsto Desde a Constituição De 88 E quais São Os componentes Desse Orçamento No artigo 195 Fala Sobre o Financiamento Desse Orçamento A Seguridade Social Portanto A saúde A Previdência E Assistência Social Será Financiada Por toda A sociedade Isso é Importante Compreender De forma Direta Indireta Nos termos Da lei Mediante Recursos Provenientes Dos orçamentos Da união Dos estados Do distrito Federal Dos municípios E das Seguintes Contribuições Sociais Do empregador Da empresa E da entidade Aliquiparada Da folha De salários Da receita Ou faturamento Do lucro Do trabalhador E demais Segurados E previdência Social Sobre a receita De concursos A que o Gava Se referiu E do importador De bens Vou passar rápido Aqui sobre Nesse tópico Sobre as receitas De 2014 Diante da Constituição O levantamento Da Anfip E o que causou Um pouco de furor No governo De alguns deputados Que compõem a mesa Da relatoria Da reforma Da previdência Quando investiram Contra A Anfip Pelos números Que a Anfip Apresentou Dizendo que A Seguridade Social Não apresentava Qualquer tipo De rombo Em 2014 Respeitando A Constituição As receitas Da Seguridade Social Somaram 687 bilhões E 800 milhões De reais Em 2015 694 bilhões E 200 milhões De reais Na execução Do orçamento 2014 O pagamento De todos os valores Da Seguridade Social Saúde Assistência E previdência Somaram 632 bilhões De reais Em 2015 Em 2015 683 bilhões De reais Portanto O que aborreceu O governo E não era Para menos Quando Os auditores Ao participar Das comissões Começaram a divulgar Valores Que Desdiziam O déficit Da previdência Verificou-se Que Havia Motivos Para Tanto O Gabas Disse Que A Seguridade Social Ela vinha sendo Superalitária Por vários anos Evidente Que se percebe Que de 2012 A 2015 Ela vem Decrescendo Óbvio Que Diante dos problemas Dos últimos anos A massa salarial E o número De De empregados Com aumento De desemprego Evidente Caiu Com a crise E com alguns Outros fatores Evidente Que a arrecadação Também caiu Mas isso Não quer dizer Que a Seguridade Social Seja Até então Deficitária O Gabas Também se referiu A uma situação Que começou Emergencial Lá em 1994 Durante o governo Fernando Henrique Que Acabou resultando Na DRU E desde aquela época Retira-se 20% Das receitas Desvinculantes Da Esses valores Da 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 Retirando-se Enfim Esses valores Hoje Já são 30% O ano passado Emenda Constitucional 93 Já são 30% E Esses valores Dos anos 2012 A 2015 Então É Aí vocês tem Uma ordem de grandeza Entre 58 63 63 63 Bilhões De reais São valores Que Retirados Todo ano Além das Desonerações Nós vamos ver Daqui pra frente Uma outra lâmina Vocês vão ver Que realmente Fica difícil A gente acreditar Que existe Déficit Em previdência Se você Retira De um orçamento Que tem Contas Específicas Ainda Ainda Que seja Provado Isso Emenda Complementar Fica Muito Difícil Acreditar Nessa Situação O que ocorre Nesse caso É Com todos Os orçamentos Juntos Em 2015 Para vocês Verem como O Estado As finanças Do Estado São disputadas O que se percebe Que Toda a previdência Social Todas as previdências Inclusive No caso A faixa cinza Essa faixa Alilasa Que é a área De assistência Social E saúde Quer dizer Toda a área De assistência Social E toda a previdência Não atinge 30% No entanto A rolagem Da dívida Pública Da União Consome 42 Ou consumiu Menor dizendo 42,43 Do orçamento Da União Em 2015 Para se ter Uma noção Somando-se Aqui Nesse Nesse Quadro Mais de 90% Em 2017 90% De instituições Financeiras São responsáveis Ou tem interesse Na dívida Pública E nos juros O que vale dizer Por que Que os juros Não caem Por que Que a dívida Pública Da União É servada E alicerçada Na Selic Vocês veem Os bancos Nacionais Estrangeiros Detêm Oletinho 47,24% Dos títulos Os fundos De investimento 17,77% O mundo Financeiro Nessa repartição De interesses Em 2013 Correspondia A mais de 90% Para se ter Uma ideia Que sobre Dívida Ativa Só da área Previdenciária Aqui a gente Só está tratando Não Da Seguridade Social Só da questão De dívida De patronal Ou De Contribuições Previdenciárias De Empregados Ou Autônomos Que não foram Recolhidos Que se encontram Na Procuradoria Da Fazenda Nacional Em números De dezembro De 2015 O estoque Era de 374 Bilhões De reais Com Uma Recuperabilidade Remota De 70 Bilhões E Naquela época Com mais 120 bilhões Sendo discutidos Administrativamente Ou seja Não Em fase Administrativa De recursos É muito Dinheiro Para dizer Que a Previdência Está Quebrada Agora a gente Vai passar Para uma Um quadro Muito interessante Do instituto Que é Capitaneado Por auditores Da Receita Federal Do Rio Grande do Sul Instituto de Justiça Fiscal Vou passar E Vamos chegar A alguma conclusão Que vai ser Bastante interessante A pergunta A pergunta Dos colegas Quais os efeitos Da reforma Previdenciária Pergunta Se tem déficit Quais são os Verdadeiros motivos Que estão Por detrás Dessa reforma E também E também pergunta A previdência Ela não pode Ter déficit É A rigor Essas reformas São Desestruturantes E o porquê A gente tem Que somar Todas as circunstâncias Todos os fatos Que estão ocorrendo Numa velocidade E Simultaneamente No final do ano passado Nós tivemos O congelamento Dos gastos O governo Aprovou A toque de caixa Por 20 anos O congelamento Dos gastos Nós já aprovamos A lei 13.429 Que está faltando Nessa lâmina A lei Que fala Sobre a terceirização O Gabo Já se referenciou Já fez referência A essa lei A reforma Trabalhista É tida Conforme disse A juíza Do trabalho Mais nefasta Do que a própria Reforma Previdenciária E a reforma Tributária Está sendo pensada Por segundo semestre A afirmativa Do instituto É que A urgência Da reforma Previdenciária Junto com Tudo que está acontecendo Ela é desmedida Ela é desmedida E a gente tem que pensar O que é Diante dessa conveniência De problemas O que na realidade Está sendo pensado Está sendo gestado É a reforma Do próprio Estado Sem que essas pessoas Estivessem autorizadas A fazê-lo E nesse aspecto É importante A gente fazer um parêntese Eu vi uma palestra De um técnico Professor Clemente Do Diaz Onde ele disse Que diante Diante do que está sendo Feito no Brasil Com o pré-sal O pré-sal O Brasil É o quarto maior Produtor De petróleo Do mundo E o que está sendo Feito hoje Da forma que está sendo Feito com o pré-sal Com o que está sendo Feito com o espaço Aéreo Que deverá ser feito Com companhias aéreas Sem nenhuma Contrapartida Para as companhias aéreas Nacionais Com o que está sendo Feito com a venda De imóveis E de terras Para estrangeiros E quando se fala Em terras Se fala em terras Com o que tem Em cima E embaixo Inclusive Com um lençol Aquífero Com o que se está Fazendo com a venda De grande parte De terras Na Amazônia Esse professor Ele diz o seguinte A reforma Da previdência É uma unha Entravada Diante de um corpo Que está com câncer E ele Diz A trabalhista É muito mais letal Do que a previdenciária Porque vai mudar De tal forma A relação Trabalho E econômica Que a previdenciária Vai parecer Brincadeira De criança Então é bom A gente Ter essa Avaliação Também Então Dentro Dessa Situação Há uma Uma Manobra Que foi Uma tática Enquanto as coisas Estão conturbadas Vão se fazendo Tudo ao mesmo tempo A doutora diz Olha Pode ser uma tática Hoje lá Vamos testar o corpo É bem provável É bem provável Vou passar Essa concepção Do Estado Brasileiro Pra gente Avançar Mais rápido Aqui a gente Vem uma disputa Do que é Bem público Do que é Bem privado No caso Dos bens públicos Acesso Inversal Naquilo que é Privado O acesso É limitado Os bens públicos A motivação Está no direito Os bens privados No lucro Os bens públicos Custeados Por tributos No caso Dos privados Custeados Por preços Dos públicos Pertencentes A todos Os bens privados Pertencentes A alguns Todos nós sabemos Os bens públicos O efeito Evidentemente É redistributivo Nos privados Os bens privados O efeito É concentrador O que define O tamanho do Estado Que está sendo Reformado Evidentemente É a quantidade De bens públicos E a quantidade De bens públicos Está sendo Diminuída Com todas Essas reformas O Brasil Com a Constituição De 88 Portanto Novíssimo É um Estado Social Em construção E portanto Deve permanecer É preciso Então garantir O crescimento Real Dos gastos Sociais E as reformas São no sentido Contrário E aqui eu faço Um parênteses Para permitir Que todo aquele Patrimônio Natural Terras Empresas Brasileiras Que estão Sendo negociadas E tem que ser Negociadas Antes das próximas Eleições Se é que As teremos Se é que As teremos E eles Precisam ser Negociados Porque o capital Ele não pode ter Custos altos Ele precisa ter Uma Uma legislação Trabalhista Doutor Que facilite Ele precisa ter Uma terceirização Que permita Isso vai acontecer Daqui a um ano e meio Pejotização Sim Porque as empresas Vão se revezar Na contratação De pessoas jurídicas Isso vai acontecer Embora Tem uma clausa Lá Na lei 3.429 Que diz que Em 18 meses Que é o prazo Para daqui Até chegar A 2.18 Não pode se contratar Pessoas jurídicas Isso está aprovado Na lei 3.429 Então O estado O Brasil É um estado social Que precisa Estar em construção E o que eles estão fazendo Mal Estar em construção Precisa Detonar E ele está sendo detonado Nós precisamos Trancar Derrubar A reforma Garantir a elevação De renda Para as camadas Mais pobres Evidentemente Aqui tem Tem as desonerações Que fazem parte De bilhete Estava lá Nas outras telas Mas só para vocês Terem ideia Da Seguridade Social Total Das desonerações Da Receita de Seguridade Social Ali é Quadro amarelo Quanto do PIB Foi desonerado De 2007 A 2016 Não é pouco Não há déficit Da Seguridade Social Isso é regime geral De Previdência Social E se quiserem falar Sobre regime próprio De Seguridade Social Governo que apresente As contas Fale em relação Aos servidores Com os federais Fale dos militares Quanto que se recolhe Apresente a contabilidade Qual é a parte dele Que tem que recolher 22% E aí a gente vai Chegar Já estão se rebelando Parece que vai Que vai haver Alguma vingança Em relação Aos servidores Vamos aguardar Receita de despesas E resultado Da Seguridade Social Aqui para comprovar Em 2007 A 2015 Esse é um quadro Elaborado pela professora Doutora Denise Lobato Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Onde se comprova Que entre receita E despesa O superávit Ele veio até 2015 É decrescente É decrescente A massa salarial caiu Lógico que caiu Por conta da crise E dos acontecimentos Mas ainda Superávit A data de exigência O problema da queda Das receitas Crise econômica Desonerações Sonegação Precarização Da administração Tributária Extremamente Verticalizada Na Receita Federal Receita Federal Tem 17 mil Auditores e analistas 4 mil e 500 As pessoas Com chefias Não vai dar certo Não Estrutura administrativa E jurídica Que privilegia Sonegador Artigo 34 Da lei 9.249-95 Desde a época De FHC Sonegar É crime De mentirinha Ninguém É punível Por sonegação Nesse país Ministério Público Não se interessa Ministério Público Não se interessa Por representação Fiscal Para fins penais Representação fiscal Para fins penais É desperdício É tempo jogado fora É trabalho jogado fora Se chega no Ministério Público É como se nada Tivesse existido Por quê? Porque Vem refis Refis 1 É o 2 O 3 O 4 Da crise 1 Crise 2 Crise 3 Crise 4 E sempre E sempre quem vai ser Privilegiado Vai ser o detentor Do capital Não tenho dúvida disso Não tenho dúvida disso Inimputabilidade criminal Como eu disse Dificuldade de cobrança Nos créditos Tem um quadro Que foi passado Não está aqui Mas a Procuradoria Mais de 11% Do PIB Em valores lançados Está sendo discutido Em contencioso Administrativo O CARF A última notícia ruim O Itaú Ganhou uma parada De 25 bilhões Inclusive Dentro dos 25 bilhões Contribuição social Sobre o lucro líquido Que faz parte Das receitas Da Seguridade Social Esses 11% Do PIB Gente Dá mais ou menos 650 bilhões Mais de 1 trilhão e meio Em dívida ativa Já inscrita Já na Procuradoria Da Fazenda Nacional Mais de 1 trilhão e meio Em dívida ativa Da União 1,2 trilhões São receitas da Seguridade PIS COFINS Contribuição social Sobre o lucro líquido E Receitas previdenciárias Inclusive Contribuição patronal Para vocês pensarem Vou dar mais um minutinho Mais uma telinha Para pensar também Obrigado Obrigado Nós também gostaríamos de agradecer A explanação aqui Do Francisco César de Oliveira Santos E para dar sequência Gostaria de chamar aqui O doutor em Direito Internacional Pela Universidade Federal De Santa Catarina Líder docente Em Direito Internacional Pela USP Professor associado Do Departamento De Direito Público E presidente Da comissão De pós-graduação Desta universidade No qual também gostaria Que vocês dessem Uma salva de palmas Doutor Gustavo Acede Ferreira Lutando pelo Brasil Lutando pelos brasileiros Obrigado Cíntia Gostaria Fazer uma fala breve Cumprimentar A todos os membros Desta mesa Em nome do meu colega E amigo Professor Jair Em nome do nosso Ex-ministro Carlos Gatas Pela palestra brilhante Cumprimentar A nossa ajuda do trabalho Pela coragem Márcia Pela coragem De colocar as coisas De uma maneira Crua Série E reta Como elas são No Brasil de hoje Cumprimentar o Chicão Pela qualidade do trabalho Um trabalho que a gente já conhece A gente já conhece O que é o trabalho A gente sabe O curso é luta Por justiça fiscal Justiça social no Brasil Há tanto tempo Com as armas que tem Brigando de peito aberto Por um Brasil mais justo Parabéns Cumprimentar Todos os nossos colegas Dicentes Jovens Pessoal do MST Aos sindicatos Que aqui estão hoje Lutando pelo Brasil Procurando um Brasil mais justo Ao nosso colega da CUT Lembrar antes de mais nada Que dia 28 O Brasil Nós temos um recado A andar para a elite E para os poderosos Desse país Nós vamos parar Por trás Por trás dessa reforma da previdência E inclusive O sistema financeiro O sistema financeiro O grande representante O grande representante do capital financeiro O grande representante do capital financeiro Agora eu salve-se quem puder Isso é real Isso é fácil Porque se você não quiser viver nesse sistema Vá para Marte Como você não pode fazer isso Você vive nesse sistema Meu caro E o que eles têm feito? Eles estão subordinando Através do regime de acumulação Todos nós Inclusive Por meio da previdência privada A reforma proposta Conduzida Por mais um lacai Do sistema financeiro O senhor Henrique Meirelles É uma reforma Para agradar Os seus patrões banqueiros Porque eles querem te colocar A tua terceiridade Eles querem colocar O teu futuro A tua aposentadoria Na mão da previdência privada É só esse o objetivo Não há outro objetivo Essa é a grande realidade E eu vou te contar uma outra coisa triste O capital financeiro Ele é tão poderoso Mundo afora E muito mais poderoso ainda Num país como o Brasil Onde o regime O sistema é tão oligopolizado Que eles começaram a pressionar O setor produtivo Uma boa parte do capital Que eles têm disponível Para investimento Hoje Não está mais Sendo lançado No setor produtivo Os caras agora Começaram a fazer dinheiro Com dinheiro A crise do subprime Foi isso Né? Em vez de eu investir No setor produtivo Para gerar mais valia Explorar o trabalhador E ficar rico Não Eu invisto Eu invisto só um pouquinho Só um pouquinho No setor produtivo E o resto Eu invisto Em capital Eu invisto em títulos Eu invisto em outros ativos Eu invisto no subprime Eu me protejo E exijo do setor produtivo Que faça mais com menos E aí o que o setor produtivo faz? Exige do seu trabalhador Que trabalhe mais com menos E essa é a explicação Para a reforma trabalhista Essa é a explicação Para a reforma previdenciária É o aperto É o arrocho Como é que a gente resiste Ao aperto ao arrocho? A gente resiste com luta A gente resiste do pra rua A gente resiste Pressionando sim Pressionando o deputado Coxinha Porque infelizmente Ele foi eleito no teu município E agora você tem que pressionar ele Com aquilo que o Gatas muito bem colocou Com medo de perder eleição Com medo de perder o anel Ele tem que votar contra o patrão Do capitalismo financeiro Sabe por quê? Porque se ele não fizer Ele vai contra 95% da população brasileira E por mais coragem e medo Ao mesmo tempo que ele tenha E por mais elitismo atroz Porque como foi bem colocado por você, Gatas O pessoal aqui no Brasil Classe média pra cima É elitista no modelo Casa Grande Senzala mesmo É elitista por ser De avião só ando eu Você vai passar três dias no ônibus, querido É a real Mas por mais que o cara seja assim Eleito por partido conservador Com pauta conservadora Ele vai ter medo Vamos às ruas no dia 28 Quem puder em Curitiba no dia 13 Vai em Curitiba no dia 13 Vamos proteger o trabalhador brasileiro Vamos nos proteger Vamos proteger a nossa prole Não vamos permitir Eles não vão passar Muito obrigado Também gostaríamos de agradecer as palavras Do doutor Gustavo Ferreira E passar a palavra agora Ao doutor em Direito pela PUC São Paulo Professor, doutor e chefe Do Departamento de Direito Privado Da Faculdade de Direito aqui De Ribeirão Preto No qual eu também chamo E gostaria que vocês o recebessem Com palmas Doutor Jair Cardoso Vou falar do que mesmo Porque minhas falas serão cobertas Eu vou priorizar as falas Para os componentes Que devem hoje Mas temos que aproveitar realmente Essas falas importantes Para nós hoje Eu queria na verdade Parabenizar a iniciativa Da Faculdade Do Departamento de Direito E em especial ao professor Gustavo Que é o presidente da CPG Em fazer esse evento Visando realmente o social Porque a agenda do capital Como nós já percebemos Já vimos Ela é intensa Ela é intensa De tal forma A realizar um desmonte Das conquistas sociais Que nós tivemos Nas últimas décadas Eu acho que o Carlos Gava Colocou exatamente Essa questão Da providência E arrepia Essa preocupação Essa forma Assotada Que o governo tem De passar isso rapidamente Um medo Essa preocupação Essa preocupação O que é pior O que é pior Reforma da Previdência Ou reforma trabalhista Eu acho que nós precisamos Nos reunir Mais vezes Conversar Mais vezes Nos dar as mãos Mais vezes E sentir o povo Realmente E tentar Dar a resposta Necessária De que forma Fazendo isso Como o Gustavo Pode colocar Dia 28 Se mobilizar Mas não parar Se mobilizar Até limpar Esse câncer Que hoje Governa o nosso país Então priorizando As falas Acho que tem perguntas Importantes Não sei se tem mais Alguém para falar Mas eu prefiro Ouvir realmente Essa contribuição O gravas Dos demais Componentes da mesa Então Se não assim Eu encerro A minha sala Muito obrigado Muito obrigado Professor Jair E para finalizar E para que possamos Passar para as perguntas Eu gostaria de chamar Aqui também Ela que é Presidenta do Centro Acadêmico Antônio Junquina de Azevedo Dessa faculdade Gostaria que também Vocês a recebessem Com palmas A Larissa Porto Boa noite a todos Boa noite pessoal da mesa Boa noite a todos Que vieram Os servidores Os professores Os alunos Principalmente Eu gostaria Inicialmente De agradecer Tudo que vocês disseram De tão Engrandecedor E enriquecedor E eu vou me Até a fazer Uma provocação Porque eu acho Que já foi muito bem Explicado Tudo sobre a reforma Sobre a Previdência Eu gostaria de Deixar aqui Aquela puguinha Atrás da orelha O que um governo Ilegítimo Golpista Quer com essas reformas Quais são os interesses Deles Porque eu Acredito E vejo Que vocês acreditam Também Que como a gente Discute reforma Da Previdência Reforma Trabalhista Como a gente Foi A gente não Mas como eles Aprovam a PEC Cinco, cinco Anos passados Dentro de uma situação Extremamente complicada Para as pessoas E aqui eu coloco A minha condição Enquanto posso falar Com propriedade Dessas reformas E como elas atingem Minorias socialmente Oprimidas Como elas atingem As mulheres Por exemplo Como que a gente Discute reforma Da Previdência Como a gente consegue Falar Que as mulheres Estão numa situação De igualdade Em relação aos homens Quando a gente Ganha 30% a menos Quando a mulher Trabalha 20 horas Por dia Por semana A mais Em trabalho doméstico Enquanto os homens Trabalham 10 horas Isso é uma desigualdade Muito grande Para se dizer Como diz Na proposta No projeto Quando está escrito Que a proposta Ela visa a igualdade de gênero Eu não consigo Conceder Como isso é possível Como eles conseguem Falar Da onde eles tiraram Que dizer Que as mulheres Têm condição De chegar aos 65 anos De idade Em plena condição De saúde Quando a gente Passa por uma série De abusos Se desconsidera Todo abuso psicológico Todo abuso sexual Abuso moral Que as mulheres Estão sujeitas Dentro do trabalho E aí a gente Tem que fazer Assim Não dá para não fazer Recorte de cor Recorte de classe As mulheres negras 44% das mulheres negras Não contribuem Com a Previdência Social Como a gente pode dizer Que essa reforma Ela atinge de maneira Igualitária A todos Como ela não vai prejudicar Essas pessoas Que já são oprimidas Históricamente Socialmente Como isso atinge As mulheres da periferia Como que a gente fala Que existe um Movimento pela igualdade de gênero Quando se ainda A gente Por mais que Todos os avanços Tenham sido concedidos Tenham tido avanços sim Mas quando na verdade A gente tem um projeto De PEC Que foi aprovado no passado Que agora não é mais um projeto Que reduzindo os gastos Com a educação Aonde Como ficará A situação das creches Por exemplo Como as mulheres Elas vão ter condição De trabalhar fora de casa Sendo a gente Vai ter uma mitigação Nesse setor Que é indispensável Para as mulheres Que não tem condição De pagar Uma babá Pagar escola particular Para os filhos É um projeto elitista Um projeto patriarcal Um projeto machista Exógeno E é extremamente importante Que a gente conceba isso Dentro das características De recorte social De recorte de gênero E não tolerem Não tolerem Porque quem sofre São aquelas pessoas Que já sofreram Todas as vezes Durante anos Nessa condição E aí A minha preocupação E a minha A reflexão Que eu gostaria de deixar Bem brevemente mesmo É que O que a gente vai fazer Porque ficar dentro De um auditório Sentar No conforto Nós que somos alunos Da USP E que muitas vezes Se gosta muito De usar isso Como título O que a gente faz? O que a gente Com os nossos privilégios Com a maioria branca Que está aqui dentro Com a maioria de classe alta Que está vendo isso acontecer E é contra O que nós vamos fazer? Agradecemos também As palavras da Larissa E agora sim Nós passaremos Neste momento Para as perguntas Tanto da plateia Como também da mesa Estamos aqui O microfone Vai circular Para que vocês Possam fazer Essas perguntas Já temos a primeira? Levante a mão Que a gente Vai com o microfone Até lá Já temos Gente, boa noite Meu nome é Deise Sou trabalhadora Do INSS Conforme foi falado Nós somos Da direção regional Aqui do CISPREB regional De Ribeirão Preto Também sou diretora Da FENAS Queria ser breve Porque eu acho Que o debate Foi muito enriquecedor Eu acho Que foi muito bacana A contribuição Que teve aqui E eu queria Deixar a mensagem No seguinte sentido É verdade Duas pessoas Nas duas reformas Tanto sindical Como trabalhista Serão prejudicadas As mulheres De um modo geral Nós negras Principalmente Mais ainda Conforme já foi discutido A gente não vai ficar repetindo E a nossa juventude Que está sendo condenada Eu penso Que aqui Meu recado Também Para nós Que já somos Mais velhos A nossa vida Inteira Foi de luta Entra no verde Sai no verde Nós continuamos Na luta Poderíamos estar em casa Guardada com Deus Mas estamos aqui No debate Queremos continuar No debate Porque nós acreditamos Numa sociedade Justa E igualitária Melhor Do que essa Que está aí Do jeito que está Não dá E queria deixar Um recado Para os jovens Os jovens Foram na rua Milhões Milhares Por conta De alguns centavos Porque o ônibus Subiu E os jovens Precisam de ir na rua Porque a geração Futura Está condenada Então por isso Eu penso Que nós vamos fazer Aí nossa Paralisação Nosso movimento Para o Dice Dia 28 Penso que Vários enfrentamentos Nós vamos fazer Porque realmente É uma luta de capital E trabalho Nós vamos estar Na rua E aí Todos os trabalhadores Mesmo os jovens Que são estudantes De hoje Serão trabalhadores De amanhã Se houver emprego Com a terceirização Está muito difícil Nós temos que estar Aí nessa luta Do dia a dia Ombro a ombro Lado a lado Para derrotar Esse governo fascista Que coloca Nós na qualidade De trabalhadores Sem direitos Boa noite a todos A todas E agradecer a presença Dos palestrantes Aí E que eu vim preparar O Garmas Para Lhe fazer uma pergunta Mas você acabou No final da sua fala Respondendo Que você inclusive Respondeu aí Para o próprio Relator Da PEC Eu ia te perguntar Se ele fosse Hipoteticamente Facultado É Você fazer Apenas duas Modificações Uma Dentro do regime Próprio Da Previdência E outra Dentro do regime Geral da Previdência O que você poderia Estar Tirando Do que é de pior Mas você No final da sua fala Você disse Que você não admite Nem conversar A respeito Então a minha pergunta Sobre esse aspecto Ficou prejudicada Então Eu tive que ir aqui A toque de caixa Aqui no afogadinho Elaborar Uma outra pergunta Tá E vou fazer justamente Sobre o que você disse Sobre O que o Chicão Expôs também Quando ele falou Sobre a A PEC 93 Que Diz respeito Sobre a elevação Da desvinculação Da receita Da União Para 30% O que vai ocorrer Até 2023 Quer dizer E no próprio artigo Das exposições Transitórias Você vê Isso não está Nem no corpo Há 28 anos Isso continua Na Instituição do fundo Que é realmente Aquilo que você disse É realmente Inicialmente Foi um fundo De emergencial Foi criado Em 88 Mas que ele Vem se modificando E o percentual Aumentando Chegando até agora A 30% Quer dizer No próprio artigo 76 Das disposições Transitórias Ele resguarda Que embora É permitido Essa desvinculação Só que Sem prejuízo Aqui fica bem claro Sem prejuízo Do pagamento Das despesas Do regime Geral da Previdência Quer dizer Então é uma incoerência Então eu gostaria Que você Rapidamente Pudesse Uma pergunta Complicada Pudesse Expor Sobre essa Essa incoerência Uma vez Que isso afeta Esses 30% Afeta E vão continuar Sempre afetando A questão Do caixa Da Seguridade Social Da Previdência Social Falasse rapidamente Sobre isso Como que você vê Essa incoerência Se o próprio artigo 76 Das disposições Transitórias Diz Que é uma ressalva Ou seja Tem que resguardar O direito Do pagamento Do regime Da Previdência Social Próximo Fazer um bloco Melhor fazer um bloco Boa noite a todos E a todas Eu vou usar O meu tempo aqui De falar Não para fazer uma pergunta Mas para fazer um convite No sentido do que A minha colega aqui A Deise Falou E partindo da pergunta Que a Larissa Fez no final Da fala dela Eu faço parte Dos sindicatos Oficiais de Justiça Do interior de São Paulo Participo Das mobilizações Na área da justiça E faço parte Também Do comitê municipal Que tem organizado As manifestações Em nossa cidade Não só contra A reforma da Previdência Como todas As reformas em geral Estava pensando aqui Doutora Nárcia Quando a senhora Estava falando Não tinha pensado Em isso A reforma trabalhista É pior Do que a reforma Da Previdência E eu tinha falado Na semana passada Quando passei Nos cartórios Lá no nosso fórum Falando com os colegas Sobre a terceirização E falei a mesma coisa Eu falei Olha A terceirização É tão grave Quanto a reforma Da Previdência E eu fico aqui Me perguntando Qual delas é pior Porque é um pacote De maldades Desse governo Que está aí Há tão pouco tempo Um governo Ilegítimo Que não foi eleito Principalmente A gente não foi eleito Para fazer o que está fazendo E é tanta coisa acontecendo Desde o ano passado Com a aprovação Da PEC Do teto dos gastos Reforma do ensino médio Terceirização Reforma da Previdência A reforma trabalhista Que eu acho que a gente Não está tendo nem tempo Para entender O que está acontecendo No Brasil hoje Que foi tão bem explicado Pelo Gabas E aqui Pelo Chico César Então assim Eu acho que todos nós O que eu falei hoje Nós fomos na Justiça do Trabalho Conversar com os colegas lá E o que a gente tem falado É o seguinte Olha Todo mundo Já tem claro Que isso Vai ser uma derrota Imensa Para a classe trabalhadora Uma derrota Uma perda de lutas De décadas E o que que nós Já que a gente tem Concordância disso O que que a gente vai fazer Nós vamos ficar de braços cruzados A pergunta que eu deixei lá É assim Por que Que os trabalhadores Ainda não entraram De cabeça Nas mobilizações Que estão aí Porque na minha opinião Elas demoraram para acontecer Mas agora elas estão aí Não dá para ninguém falar Que não está tendo E nesse sentido Temos aí A greve geral Do dia 28 Chamada por todas As centrais sindicais E aí Para concluir A minha fala Larissa Eu quero fazer o convite Aqui Muitos estudantes Já saíram Mas tem alguns Presentes Para os estudantes Para o centro acadêmico Da faculdade de direito Iniciar essa organização Na USP Eu estudei Nessa universidade Não na faculdade de direito E a gente não era Não tinha tradição Não era o momento Que o movimento estudantil Estava em ascensão Já estava em declínio Mas nós chegamos a participar De algumas lutas Na minha época Agora aqui Para a inoidade Foi a mobilização Pelo fora-polo Então A minha faculdade Que era a faculdade De filosofia Ciências e letras O nosso centro acadêmico Sozinho Organizou toda a mobilização Da USP A USP Não estava mobilizada E ela partiu E participou Das passeadas Pelo fora-polo Então Amanhã Nós temos a reunião Dos nossos comitês Dezenove horas Depois eu vou te passar O endereço Estou fazendo o convite Para que o centro acadêmico Dessa faculdade Se integre a esse comitê Porque nós estamos Precisando dos estudantes Do movimento E para os estudantes Que estão aqui presentes Que ajudem O centro acadêmico A organizar o movimento Na USP Que é onde nós estamos agora Porque Como eu falei hoje Para os meus colegas O momento De derrotar As recortas É agora Se a gente perder Esse momento Não vai ter jeito depois Então não há tempo O calendário do governo Não nos dá tempo Para pensarmos sobre isso A gente tem que ir para a luta E todo mundo Na greve geral Do dia 28 Obrigada Meu nome é Augusto Nogueira Eu sou o Sr. João Deitice Formado pela USP Liberal Só vou fazer uma pergunta A respeito da questão Do déficit da Previdência Que existe Internamente Na própria Previdência Em relação aos militares Que tem de verdade Boa noite Boa noite a todos e todas Boa noite a mesa Boa noite Ministro Para mim Continua sendo ministro Porque depois Dessa fala que teve Golpeada Que a gente sabe Porque como todos Que estão lá Hoje Foi todo um Verdadeiro golpe Então Eu não acredito Naquelas pessoas Que hoje estão Assumindo O nosso país Então com certeza A gente Eu fiquei assim Maravilhada Com o que o Sr. Colocou aqui Que era tudo Que a gente Vem discutindo Que a gente Vem Pensando Que de fato É importante Para o nosso país Porque a desigualdade É muito grande E falar em desigualdade Nós do MST Nós entendemos Muito bem O que é desigualdade Porque dentro Dentro dos nossos acampamentos Dentro dos assentamentos Que foram feitos Sem uma política De fato Para que esses assentamentos Sejam estruturados Para poder Ter a produção Que é nós Que alimentamos O povo na cidade E com certeza A gente sabe Essa desigualdade Que vem sendo feita Há muito tempo E falar em luta Falar em luta Nós estamos aí Entramos ontem Que foi o 17 de abril Estamos na jornada Nacional de luta E não vamos parar Porque a gente Vem fazendo luta Já há muitos anos São 33 anos De MST Fazendo luta 33 anos 33 anos De MST Construindo assentamento Com muita luta Com ocupações E a gente ser chamado De vagabundos Baderneiros Nós somos chamados De tudo O que hoje Está sendo Feito nesse país Que é Falando que o pobre É vagabundo Pobre não é vagabundo O pobre não teve Direito Que ele conquistou Com a luta deles Que foi principalmente A constituição De 1988 Que foram Direito dos Trabalhadores E hoje Está sendo Destruída Por um governo Golpista Que não tem Respeito nenhum Da classe Trabalhadora Infelizmente Nós estamos Num país Que é isso Que o companheiro Colocou aqui Que o Estado Está sendo Desmontado Por quê? Porque existe Dois projetos E o projeto deles É neoliberal É um projeto Que destrói Tudo E destrói O povo Eles não Estão pensando Nas pessoas No ser humano Infelizmente E por que Que o nosso povo Principalmente Ainda não Acordou disso Às vezes A gente pergunta Isso Por quê? O que está acontecendo? Como diz a Sônia A gente faz Mobilização A gente faz Luta Fazemos atos E por que Que as pessoas Passam Olham E não percebem Não se juntam O que será Que está acontecendo? O que houve Com o nosso povo? É tanta Crueldade É tanta Crueldade Que as pessoas Vão ficando Desanimadas As pessoas Estão sendo Tão exploradas Uma exploração Tão grande Que elas Perdem O ânimo Inclusive De lutar Hoje Dentro do nosso Acampamento Está chegando Famílias Inteiras Com criança Que não tem Condições Hoje De pagar aluguel Não tem Onde morar E não tem Comida Para comer Como que a gente Vai fazer Com um país Que está sendo Totalmente Desmontado Com tudo Que a gente Conquistou Com aquilo Que nós Fizemos Quantas lutas Desde Que a gente Fez Principalmente Dentro dessa Região O que está Acontecendo Agora Que está sendo Tudo isso Que nós lutamos Está sendo Destruído Hoje É isso E aí as pessoas Vê Ficam Desanimadas Infelizmente Acaba Falando Olha Não está acontecendo Nada Não está tendo Luta E a gente Fica nesse Marasmo Que está acontecendo Hoje Mas Voltando Para dentro Do MST Hoje Nós estivemos No fórum Conversando Com a juíza Sobre a fazenda Martinobles Que nós temos 200 famílias Acampadas Hoje Dentro da fazenda Cobrando Que essa Sonegação De imposto E que essa Infelizmente Os donos da fazenda Há uma Sonegação De imposto Para o Estado E grande Que é mais de 300 milhões Que hoje Deve para o governo Do Estado E que faça A desjudicação Dessa fazenda Para que faça O assentamento Das famílias Hoje Estivemos lá No fórum E fizemos Uma conversa Com a juíza Para que Agilize Esse processo Que ande Mais rápido Porque é isso Que nós devemos Fazer Porque não é Só essa fazenda Que está sendo Sonegada Imposto Há outras fazendas Ocupamos Lá perto De Restinga Como diz A juíza Aqui Uma fazenda Que tinha Trabalho escravo Também Aqui dentro Da nossa região E aí Nós somos Chamados De Baderneiros Porque a gente Vai para a rua E a gente cobra E nós vem cobrando Esse governo Não é de hoje Nós vem cobrando Desde Fernando Henrique E outros governos Que a gente Vem nessa lua E a gente sabe Que tudo isso Que está acontecendo Hoje E que está aparecendo Mais ou menos Não é tudo ainda Que a gente sabe disso Mas isso já vem acontecendo Há muito tempo E nós Quando a gente vai Fazemos ocupação Fazemos a crítica Aí é nós Que somos Os verdadeiros Bandidos Que somos Colocados hoje Como tem Vários Leis Que são feitas Que nós somos Terroristas Vamos continuar Sendo terroristas Com certeza E vamos continuar A luta Porque a luta Pela terra E a reforma agrária Nós vamos continuar Tentando E vamos fazer isso Acontecer nesse país É só com luta Que nós vamos conquistar Muito obrigado Muito obrigado Só para a gente organizar Então Teremos mais uma pergunta ali O ministro Carlos Gavas Responderá Toda Numa só Respondendo todas as perguntas Para a gente poder Encerrar Este momento Então Boa noite Meu nome é Miquel Eu sou da computação aqui E Na verdade Uma pergunta Mas mais uma Opinião Para a Larissa Presidente do Centro Acadêmico Eu achei muito interessante O que você falou E realmente Uma das minhas Principais motivações Para vir aqui Hoje Essa noite Foi para isso Para a gente Contar Fazer alguma coisa E uma dica Minha Seria A gente fazer Reuniões Ou semanais Ou então De 15 em 15 dias Aqui no Direito Unismo Com vários estudantes De vários cursos Porque o ano passado A gente fez Nós fizemos Isso na enfermagem E até Chegou assim Dar certo No início Fizemos os cartazes Aqui Fizemos Não sei se você lembra Fizemos também No Bandex E até uma reunião Com os convidados Professores daqui Da FEA Da Filô E da Medicina E foi muito bom Dois desses quatro Dois foram E esclareceram melhor Sobre a PEC Não a PEC Fizemos até um grupo No WhatsApp Para divulgar as reuniões E tudo mais E assim Nós demos muito apoio Para quem foi Naquelas Manifestações Em Brasília Antes da aprovação Da PEC Então Tipo assim Foi até pessoas do mestrado Que se juntaram Na graduação Foi muito legal Então Essa seria Uma dica minha Para a gente fazer Alguma coisa desse tipo Sabe E depois Eu posso sempre Em contato com você Para a gente montar Algum grupo Alguma coisa assim Quem quiser Mas isso Não é pergunta Não Bom eu vou Eu vou tentar Estar aqui Alcançar todos os temas E vou também Fazer um grande esforço Do seu objetivo Porque já passamos Às 10 da noite A Deise Aponta Os maiores prejudicados É verdade Deise Que ainda Infelizmente Nosso país Tem um recorte De gênero E racial Muito forte E de pobreza Também Então Obviamente As populações E os segmentos Da sociedade Mais atingidos São exatamente Os mais pobres Os que tem Menor olhar No estado brasileiro Sobre a mobilização Dos jovens Eu só queria lembrar O seguinte Nós tivemos Em 2013 Uma mobilização Enorme na sociedade Por causa de 20 centavos De aumento de ônibus Importante É o direito Do estudante Das pessoas Se manifestarem Com outro aumento Agora Em São Paulo O aumento Chegou a 50% Teve aumento Nas passagens Que são combinadas De até 4 reais Não é 20 centavos São 4 reais E nós não vimos Nenhuma manifestação Nada Como se nada Tivesse acontecido Então Essa Essa constatação Ela dialoga Com a pergunta Com a provocação Que a Sônia faz Por que a letargia Na sociedade Porque gente O que aconteceu Naquele momento O que aconteceu Com a grande onda Do impeachment Da Dilma Foi uma verdadeira Manipulação Não foi espontâneo Aquilo As pessoas Não foram pra rua Espontaneamente Eu ficava estarecido Como a Rede Globo A CBN A Jovem Pan Os meios de comunicação Eles chamavam Pra manifestação A Rede Globo No dia de um Na primeira manifestação Ela ficou O dia inteiro A Globo News No ar Aquele microfone E correndo E chamavam Ah gente Tá aumentando Só assim Vamos mudar o país Tendo que ir pra rua Já são tantas mil pessoas As pessoas Largaram o que tava fazendo E corria pra rua Põe a camisa verde e amarela E hoje Eu tenho absoluta certeza A grande maioria Tá arrependida Porque não tem coisa Pior na sociedade Do que ela própria Atentar contra os seus direitos Porque uma coisa É você ver um banqueiro Na rua O banqueiro foi lá Contra Um modelo Um modelo De estado Diferente Do que interessa A ele Então isso Isso é uma contradição Enorme pra ele Ele não pode defender Um modelo De redistribuição De renda Aí seria justo Se tivesse Uma manifestação De banqueiro De grandes empresários De capital Especulativo Aí Não encheria Uma calçada Da menina paulista É isso aqui Da sociedade Quando eles colocam Quando eles conseguem Lotar a menina paulista É gente manipulada Os paneleiros Foram manipulados E agora Não tem o que fazer Agora estão morrendo De vergonha Mas já está feito Já afastaram Uma presidenta Legitimamente eleita Sem nenhum crime E pior Temer foi pra televisão Ontem E admitiu isso A Dilma foi afastada Porque não cedeu Uma chantagem Do Cunha Olha então Isso é mérito Isso não é demérito Gente Não negociar Com um bandido Como Eduardo Cunha Não é demérito Pra ninguém Só mostra o caráter Rígido dela Contra O mal feito E aí Ela foi afastada Ela foi passada Por isso E o Supremo Não está nem aí Então a gente Não Não tem Não tenhamos ilusão Com Gilmar Mendes E companhia Nenhuma ilusão Então a serviço Do golpe Gente Nós só podemos contar Com nós mesmos Não dá pra contar Com o outro Agora O engraçado é o seguinte Essa letargia Soniano incomoda Porque nós somos maioria Impressionante Como a maioria do povo Vê o Estado Sendo desmontado E aí Bem lembrado É um modelo de Estado Que não foi submetido Às urnas Eles estão implantando Um modelo de Estado Que foi perdedor Nas urnas Quatro vezes E é um desmonte Assim Acelerado Um desmonte Descarado É um modelo Perdedor de Estado É um modelo Que a sociedade Nunca aprovou E eles estão Implantando Nem aí com ninguém Pode reclamar Pode ir pra rua Pode fazer o que quiser Não se incomoda Por isso A necessidade De mobilização Em cima Dos parlamentares Marcação Cerrada Em cima Dos parlamentares O Luiz Henrique Quem falou da PEC Que deu o congelamento Dos gastos Que impôs Que impôs o congelamento Dos gastos Por que ninguém fez nada Porque isso não dialoga Ah vai congelar Os gastos sociais Ninguém nem sabe O que é gasto social O que é gasto financeiro Não está no dia a dia Das pessoas Para que as pessoas Se mobilizassem Era preciso que a Rede Globo Colocasse isso direto Como fez contra a Dilma Era preciso um esclarecimento Uma campanha Jamais vão fazer isso Portanto esquece Nós paramos o país No dia 31 No dia 15 E ninguém falou nada Algum ou outro Deu a Folha de São Paulo Mídia golpista também Colocou lá Porque não tem como esconder Mas não teve repercussão nenhuma A gente tem feito mobilizações Não repercute A despesa obrigatória Que você fala Luiz A ressalva que você coloca Na DCT É verdadeira E a gente tem levantado isso O presidente Lula Teve a coragem De um debate Dizer o seguinte Estou pouco me lixando Se tem déficit Se tem superávit Eu quero saber o seguinte Essa previdência Protege o cidadão ou não Nós vamos correr atrás do dinheiro E a lógica tem que ser essa A proteção é fim O meio é o recurso A constituição diz isso Não pode faltar dinheiro A responsabilidade da União Pagar a despesa obrigatória Então eles tiram o dinheiro Que era para pagar a despesa obrigatória E fica propalando um déficit Nós já dissemos Não existe Não tem nem esse déficit E nem a projeção Aqui para quem entende de atuária Quando você faz uma projeção atuarial Tem que ter um modelo Tem que ter um indicador Eu tenho que saber qual é A taxa de crescimento A taxa de produtividade A taxa de emprego São vários componentes De um modelo de projeção E eu posso dizer para vocês Toda a certeza do mundo Porque administrei Aquele prédio lá No Ministério da Previdência Não existe modelo de projeção Sabe onde ele está baseado? Uma planilha de Excel Esse é o modelo de projeção É na marreta Eu queria morrer com isso Quando a presidenta pedia Projeta para mim o déficit Para 2060 Eu falei A senhora sabe por que Projeta para 2060? Eu falei Por que? Porque a LBO exige A lei de direitos orçamentais Exige que se faça a projeção E aí Os coitados dos servidores Que têm a responsabilidade De fazer isso Arrumam um jeito de fazer Agora isso é bola de cristal Gente O departamento de atuária Da Universidade Federal Do Pará Mergulhou lá dentro Quando nós ouvimos os dados Eles foram lá Constataram É constatação Do Instituto de Atuária Do departamento de atuária Da Universidade Federal do Pará O modelo Não é confiável O modelo Não é preciso Ele passa longe Da precisão Então o governo Joga uma batata quente Para nós E a gente fica Correndo atrás De resolver Um problema Que não existe sequer Ele não existe Se existisse Não seria nosso E a gente fica Tentando resolver Tem que parar com essa história Não tem esse déficit A projeção É invencionista Eu já desafiei várias vezes E desafio toda vez Vem aqui E prove Que esse modelo É confiável Ele não existe É bola de cristal Eu já falei A Sônia Falando da letargia E é pura manipulação Da mídia Agora o que nós temos que fazer É uma mobilização Que ela É maior do que Qualquer movimento partidário Obviamente ela tem Um encaixamento maior Dos partidos de esquerda Não tem dúvida Agora ela é suprapartidária Ela é em defesa Da sociedade Então a sociedade Independente de cor Raça, religião Partido Ela tem que participar É interesse nosso Geral Por isso que A sugestão que você fez Tem que haver sim Comitês Suprapartidários Comitês em defesa Da previdência Comitês para cobrar Vereador Para cobrar deputado Eu fico pensando o seguinte A nossa juventude Não se indignou Com a entrega do pré-sal O pré-sal Era o passaporte Para o futuro 75% Desse dinheiro Do fundo Do pré-sal Para Para garantir Educação É fundamental Não vai dar tempo De explicar aqui agora Mas a grande revolução Foi na mudança Do modelo De concessão Para o modelo De partilha Foi corajoso Depois vocês entendam O que é isso É totalmente indiferente Isso gerou o fundo Do pré-sal E eles acabaram Com isso já E a gente tinha a chance E a minha defesa Eu não sou da educação Mas eu dava pitaco Era o seguinte A educação Nesse país Ela tem que ser federalizada Salário de professor Formação de professor Infraestrutura de escola Tem que ser responsabilidade Da união Para você garantir qualidade Não deixar a escola caindo Não deixar o professor Sem salário Não deixar sem material Isso tinha que vir Do fundo do pré-sal Nós entregando Nós não O Pedro Parente Entregou isso Para as grandes multinacionais E ninguém falou nada Aliás, ninguém está falando nada O modelo de desmonte Está aí Está desmontando o Estado E a gente está vendo O monte passar O Wilson pergunta Sobre militares Eu tenho falado o seguinte Wilson Da mesma forma Pelo mesmo motivo Que nós não podemos Modificar qualquer estrutura De proteção social Da sociedade Sem discutir com a sociedade Eu não faria Sem discutir com os militares Eu dava aula na ESA Na Escola Superior de Guerra No curso de formação Que eles têm lá anual E aí eu já fiz várias provocações Eu disse o seguinte Vocês militares Lá estão todos os comandantes Vocês têm capacidade Competência Condições de formular uma proposta Agora a minha leitura disso Pessoal É que um país Que deseja soberania Um país que quer Uma defesa Da sua soberania Não pode fazer conta De uma despesa Está na conta A despesa de militar Está na conta Claro que as regras Têm que estar adequadas À realidade Agora aquela história Que o pessoal fala Tensão de filha de militar Vitalismo Isso aí já acabou Nós acabamos na reforma Em 2003 Agora o gasto Com os militares Está na conta Da defesa do país Quem quer soberania Tem que botar isso na conta Pode ficar É a culpa dos militares Eu tenho cuidado com isso Não acho que é a culpa Dos militares Não Tem que se discutir sim Alguma coisa com racionalidade Mas faz parte da conta Da soberania Do nosso país E a Neuza faz Alguns apontamentos Que são fundamentais De fato Eles querem criminalizar Os movimentos sociais Todo o movimento Que nós fizemos Nesse período Que é a dimensão Do país De conferências Nós fizemos milhares De conferências Ouvindo as pessoas O Palácio do Planalto Gente Era a coisa mais linda Do mundo Era um espaço Com a sociedade O ETSP Era convidado A entrar no Palácio do Planalto Eu participei várias vezes Entrava com as suas bandeiras Estendia as suas bandeiras E dialogava com o governo Fazendo reivindicações De onde vocês acham Que veio o programa De aquisição de alimentos Porque os assentamentos Eles têm que não só Serem estruturados Mas ele tem que ter Assistência técnica Ele tem que ter financiamento Ele tem que ter Organização de cooperativas Ele tem que ter Toda uma infraestrutura Que permita Que o alimento Seja produzido Inclusive a compra do alimento A merenda era toda do PAA Claro que isso prosperou no campo Eu tive, Neuza O prazer Eu sou caipira também Eu sou lá de Aracatula E a minha militância Muito jovem Começou na CPT Na CPT e na SEB E eu acompanhei Vários assentamentos rurais Aliás, ocupações rurais A ocupação Não sei se você conhece A Timboré Na Timboré eu estava lá Foi 86 Acho que foi 86 E aí visitei recentemente A Timboré É uma propriedade produtiva Com uma cooperativa E funciona perfeitamente Próspera Ora, por que que São chamados de baderneiros? É exatamente O que os neoliberais Querem colocar na cabeça Da sociedade Olha, eles vendem a terra Eles fazem o assentamento Recebem a terra E depois vendem É um bando de vagabundo Eles não querem saber de produzir Isso não é verdade Isso é uma falácia Que é vendida para a sociedade Os acampamentos No geral Quando tem condições São produtivos E respondem A necessidade E cumprem o papel social Da terra Que não é a especulação Que não é A concentração De renda Então, as perguntas Eu acho que Consegui alcançar todas Eu não sei Se o Chitão quer fazer Algum complemento Se alguém da mesa Quiser fazer algum complemento Se ficou alguma coisa Sem atender Então, já quero Me despedir aqui Agradecendo A atenção de vocês A vinda de vocês Até aqui Que mostra Exatamente O incômodo Com a situação É o que a gente precisa A gente precisa Se incomodar Muito obrigado Você sabe Na hora em que precisa É com o PT Que você pode contar